É a resenha de boleiro, mas vai ser conversado sobre tudo, né? Porque os caras que estão aqui são mitos. É política, é futebol. É mais do que, Beto. Engenharia. Engenharia, coisa errada. Usa o campeão. Meu lado direito aqui, Beto Lachotti, nosso amigo, ex-profissional, né? Jogou em vários clubes aqui em Santa Catarina. Lado esquerdo ali na bancada, Cléder Maciel. Um homem que enganou a morte. Esse aí, cara, a morte está queimada com ele. A hora que ela botar a mão nesse oreudo, está pego, né? Não é mais Deus, não é mais, né? E, sem comentários, nosso amigo William Soares, o Lilo. Quem conhece mais antigo é o Lilo, né? Isso. O cara, a voz de ouro de Araranguá. Só no meio de fera, né? Isso. Como é que é? Boa noite a todos. Oi. 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 E eu só agradecer aí pelo convite, né? Cara, a casa é tua. Eu agradeço pelo convite e, pô, na presença do Cléder Maciel, que é um grande amigo meu, hein? O irmãozão. William Soares, um dos grandes comunicadores que eu sempre a gente converso e fala isso aí também. E agora o Eroni também. Parabéns aí também pelas tuas lives, pelos assuntos que tu aborda aí, né? Na nossa live, é show de bola. Exato. Obrigado aí. Obrigado. Também, também. Também. Cara, só agradecer o convite de vocês. Vocês estão em casa. Pode dar suas apoderações aí e vamos para a resenha. Vou trocar minha água aqui, né? É bebendo. Chassa mesmo. Cara, já vem pra cá beber, né, cara? Uma quinta é feita. Imagina a sexta no sábado, né, cara? Não, mas de... Pelo amor de Deus, cara. Não tem mais nenhum fígado. Fica com a mulher andando no barco, né? Vocês que estão no meio de esporte, eu tô sabendo que o Beto tá no AEC, né? Tá ajudando ali fora, ou o Beto? Não, na realidade... Você tem vergonha, cara? Na realidade, o AEC é o seguinte, a gente tem o Master, né? O Master do AEC. Então, só cumprimentando aquilo que tu falou, eu joguei no Aranguá, né? 91, 92, até 95, né? Peguei a época boa do AEC ali, fui campeão da Copa Santa Catarina. E com o tempo, depois a gente começou a organizar o Master do AEC, com o Clédio, inclusive, que foi um dos primeiros a organizar. Então, na realidade, a gente sempre ajuda o AEC Master e, de uma forma ou de outra, ajuda também o AEC que tá disputando o Amador, né? Agora, nas mãos do Marcelo Mandelli, que é um cara que eu respeito muito, né? Então, a gente tenta dar a nossa ajuda como a gente pode, né, Doni? Como a gente ajuda no futebol, ajuda o Peroninha aqui, uma ajuda, né? Tu não aceitou... Não, nem fala em ajudar no futebol, porque... Ah, vai dar... Vai dar, vai dar... Já vai dar outro assunto que não é. Não, não, tá, tá, tá. É, vai dizer que eu tô te sorquindo. Não, tu não aceitou ser o meu treinador, cara. É, é... Convidei, 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 sim. Convidou, mas não dá, rapaz. Mas não estorquiu, né? Não, não, não estorquiu. Isso aqui só me dói, né? Mas agora... E o Campeonato Municipal, gurizada, que vocês estão mais adentro que eu, né? Começa essa semana, não começa? Vai ficar pra Páscoa? Vai ficar pro próximo Carnaval? Como é que fica, Clédio Maciel, Beto Lafonte e Lilo? É, na verdade, o Campeonato Municipal era pra começar esse domingo agora. É, não vai... É, recebemos aí uma notícia aí que não vai acontecer, porque o Aurélio disse que o campo está encharcado, não tem condições de jogo. Fui até a fundo a saber se realmente o pessoal do campo lá queria cancelar a rodada. Eles disseram que por eles a rodada teria rodada nesse final de semana. Então foi coisa da administração municipal realmente. Isso é a primeira rodada, é a abertura? A abertura. Então, o campo do Polo todos sabem que choveu já não tem condições, mas então... Mas tem vários dos campos, né? É, poderia ter começado a rodada em outro campo, até pelo fato de seguir agora vai começar o Regional da Alarme, então algumas equipes, alguns diretores estão envolvidos na Alarme também, vai prejudicar muita equipe. Então eu quero ver eles dar conta das competições. Vai dar uma... Cara, eu vou te falar, vai dar uma ponta nesse aí. É, na verdade, é um pouco... A administração municipal tem que aceitar as opiniões de algumas pessoas, né? E eles não aceitam, o que não aceitam é opiniões, então... Aqui na banca o que mais tem é crítico, né? É, na verdade, é uma crítica construtiva e... Ah, e eu acesi agora, trazer uns quatro pra fuzir lá nós, eles vão estar ganhando bastante. Na verdade, na verdade, na verdade, é uma crítica construtiva, né? Então a gente está... Eu estou criticando, mas pra eles aceitar um pouco de opinião, e aceitar o povo, aceitar o pessoal que vive no esporte. É, e aceitar o pessoal que vive no esporte. A gente vive no esporte, a gente sabe como é que é o esporte, sabe? Conhece os campos, conhece os bairros, enfim. Aceitam. O certo é o diretor de esporte, a hora ele chegar e chamar os times ali no grupo. Rapaz, o que vocês acham? O grupo não dá nem pra falar. De 14. Não dá pra escrever? É, mas é, mas já tá errado. Isso aí, pra mim, é falta de democracia, cara. Tem que ter a opinião dos presidentes, né? Principalmente dos presidentes, né? Vocês acompanharam o último programa que teve aqui com o Mauricinho, que eu falei que o certo era, tipo, o Lilo era um cara da comunicação, um cara que tá direto, tipo, é cultura, né? No caso é mais cultura e... Entretenimento, entretenimento. Isso, devia ter pessoas ali na área da cultura que conhecem o povo. Ah, turma aqui, turma lá, entendeu? Pessoas que vivem com o povo no dia. Também tá integrado. Igual na Secretaria de Esporte, pessoas que vivem o esporte. Claro. Pra poder alavancar o Aurélio. Ah, não, é só o Aurélio. Pera aí, Aurélio. Vou te segurar aqui, nós conhecemos. O Cláudio conhece o fulano, eu conheci o clano, o Bertano. Ah, o fulano lá já viveu ali, já sabe onde eu tenho o campinho. As maneiras mais fáceis de se escapar. Os atalhos. Mas isso não acontece. Os atalhos. Não, infelizmente, não acontece, né? Sim. É o que eles querem ali e deu, né? O que seria isso pra vocês, cara? Será que é uma panela? Favorecimento, patota? Pra mim, porque tá ficando feio, cara. Vai chegar o alarme, já acabou. O municipal do Arroi tá acabando. O do Meleiro vai ser agora a final. Turvo acabou, São Rio já tá acabando, que tem quase 200 times. E o Arrancoa nem começou ainda. Um exemplo, por exemplo, o Santa Cruz e o Marcelo Mandela. Ele é presidente do Santa Cruz, presidente do AEC. E quando o AEC jogar no domingo, o Santa Cruz tem que jogar no domingo também. Será que o Marcelo vai aceitar jogar? Aí que tá. Aí é o seguinte. Mas é o seguinte, aí o Departamento de Esportes também tem que aceitar transferir o jogo do Santa Cruz. E aí? Vai virar um balaio. E aí? Vai virar um balaio. Isso são tudo coisas que tem que ser acertadas. Vai virar um balaio. Fazer a cobertura, o dinheirinho que ganha por fora, e daí que não vai ter. Pois é, tô dizendo que vai virar um balaio. Ah, o Lilo falou que é sério. É complicado. Eu não sou ladino, né? O que aconteceu nesse campeonato, na verdade, do campeonato municipal desde o começo? Fala bem. Fala bonito, né? Olha o visto do retorno. Fala assim, fala assim. Eu te amo, bebê. Eu te amo, sou loucamente apaixonado por você. Ela tá assistindo, né? Coisa linda, né? Vá. Que zé, cara. Não é mais, não é mais. A cara do Cléder, é louco pra pular no colmeiro. Ô, vamos trocar aí tu, Beto. Tá aqui o lugar que eu... Não, já tava de olho na mão. Não, já tava de olho na mão. Ó, lembrando de vocês, que hoje tem um sorteio de uma tato, hein? Compartilhe, marque seus amigos aí, vó. Bora. Ressaltando? Não, é que já desde o começo, né? Já tinha dúvida se ia ter campeonato. Aí depois vai ser aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. Daí tem gente lá dentro que não sabe nem o que é um campeonato aberto e fechado. Isso eu não estou inventando, eu escutei. Daí vamos, aí vai ser fechado. Aí já teve a polêmica do fechado, porque já tinha algumas equipes que quando falaram que ia ter um campeonato, já começaram a contratação. Isso. Aí as peças de fora não teve. Não teve conversa. O que o Cléder falou, o Eroni também ressaltou aqui, estamos aqui. Não teve o acesso. O acesso foi difícil de chegar no diretor de esporte, de chegar na administração. Vai ser assim, ponto. Não, mas vamos escutar a nossa ideia? Claro. Não, não teve. Então é complicado, sabe? Foi complicado. O que eu posso dizer? A minha opinião, é minha opinião. A minha opinião não é paga. Eu não pago para dar opinião e não recebo para dar opinião. Por isso que eu vou chamar vocês aqui hoje. A minha opinião é o quê? Exemplo, foi o governador do estado de Santa Catarina. Na pandemia, não escutou ninguém. Não escutou ninguém, batia o porta lá, fechava a porta. Não escutou. Enfim, tudo certo, tudo certo. Foi igual agora. Ignorou aos dirigentes, desrespeito para mim. Foi em desrespeito a todos os clubes, aos dirigentes que vão em busca de patrocínio, que já está difícil de arrumar. Eu sei depois da pandemia. Nessa época aí, imagina. Para montar um time bom, chega lá e dá. Não, vai ser assim, pronto. Tá, mas vamos escutar. Pode ser. Não, não pode ser. Vai ser assim e ponto final. E quem bate o martelo. William, até porque quem faz o campeonato não é... Quem faz o campeonato são os times, né? Isso. Se tu não for escutar os times, daqui a pouco... Então, ó, vamos abandonar. Não tem campeonato, né? Outra coisa, né? Outra coisa, eu sempre fui contra... Algumas pessoas me questionam, algumas pessoas malham o pau em mim, que eu sempre fui contra o campeonato fechado. Eu creio que o campeonato de Arananguá tem que ser... Faz ali, então, um aspirante. Ou faz sub-18, fechado. Faz a segunda divisão, fechado. Agora, você colocar um campeonato fechado em Arananguá, com a todas as equipes... Eu não... Claro que eu sou obrigado a sair de casa, porque eu trabalho na imprensa e sou obrigado a cobrir as partidas. Agora, o cara sai de casa num domingo frio, inverno, para olhar a pelada brava no campeonato. Não, é complicado, não. O cara que não tem time, o cara que não trabalha na imprensa, é ruim. Imagina, agora, se você coloca 5, 7 fichas de fora, o campeonato já fica um nível técnico alto, fica um campeonato bom de ver. Vai, Clérudinho, Maciel, pela ponta esquerda, vai correndo na bola e infartou. Caiu. Se for fechado, se for aberto, ele não joga. Não, eu também acho... Não, cara, eu, particularmente, eu achei massa, entendeu? Fechado. Pelo menos esse ano, entendeu? Não, e o início, cada um tem essa opinião, tipo assim. Cada um tem essa opinião, né? Não, não, mas, pelo menos esse ano, porque já estava abusado. Sabe o que abusa, Clérudinho? É igual tu comei arroz feijando todo dia, cara. Agora abusa, abusa. Na realidade, o que tu quer dizer, o seguinte, é... Vira uma máfia, mano. Isso, é porque tem sempre os mesmos que fazem o melhor time. Os mesmos, os mesmos. Os mesmos, os mesmos. Daí eu que não tenho onde cair morto. Daí como é que eu vou fazer um time? Mas quer botar um time. Aí, ó. É? Mas quer botar um time. Aí, ó. Não, Roberto, pode botar, velho. Só que é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. E eu vou dizer uma coisa pra você aqui, ó. Tu gasta muito menos fazendo o time do campeonato aberto do que fechado, sabia? Fechado, o jogador vai fazer o preço pro cara da casa. Agora o campeonato aberto, às vezes tu tem um parente fora, às vezes tu tem um amigo fora que não cobra nada, cobra só a gasolina, entendeu? É, eu que... Gasolina querendo aguar, cara? Se cobra gasolina, eu prefiro dar mil reais pro cara. Fala o campeonato aberto. Eu vou falar, eu trouxe um de fora pro moço, sabe o quanto é que tem a coragem pra cobrar? Tá, por exemplo. Se tu tá aberto, tu dá o Gesiel bem baratinho. Ah, o Gesiel, ele vem na parceria pra mim, é meu amigo, né, cara? É, muito mais barato que o jogador aqui da casa talvez tu vai investir. É, particularmente eu não tô pagando muito pra nenhuma atleta, só ajuda de custos. Mas às vezes... Se você parar pra analisar, o Gesiel é um craque. Gesiel, o Fabinho... Sim, mas é craque. O Fabinho vem jogar em pré-grana na final. É craque. Mas assim, ó. Foi o que ganhou o jogo. Às vezes tu vai trazer o Gesiel não aberto, craque, não vai pagar nada, e vai pagar no fechado aqui a mesma coisa que tu vai pagar pro Gesiel. Entendeu? Tu vai gastar muito menos jogando de fora. Às vezes tu trava o Fabinho, o Gesiel e tu um pacote todo pro... É, eu... Isso é um assunto bem complicado. Eu, por exemplo... É uma linha, né? É, eu já penso... Eu já penso mais do que isso aí do campeonato ser aberto, fechado. Eu já penso em tirar o espaço, às vezes, do pessoal que é daqui da casa. É. Vem aqui, de repente, Cléder. Claro, aquela história da opinião, né? Ninguém é dono da verdade. Mas o que acontece? Às vezes... Vou pegar o Uber pra ir embora, vim de carona. É, pode ir a pézinho. Concorda se ou tu vai a pézinho, ó. Vou usar não tem como cortar o microfone do rapaz ali. Por quê? Fias da... Fias da... Não, 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 vamos falar. Sabe por quê? Porque eu já vejo. Uber. A minha mulher tá assistindo. Tchau, vem me buscar aqui. Vem me buscar aqui, meu. Olha, que a pouco vai chegar uma mancha de inresposão pra nós comer aqui. Vou pra coisa lá, rapaz. Porque, enfim, futebol municipal... Futebol municipal, pra mim, é futebol municipal e do município, é da gente daqui. É um campeonato regional, como é o Dalarma, aí tu pode contratar até jogador... Mas o que eu falei pro Ireninha agora, tu pode o Série A, faz o livre, 5, 7 fichas de fora, tu faz a Série B pro time da casa, sub-18 time da casa. Olha aí, Série B vai te... Quem quer jogar Série B, cara? Tem umas times novos que querem participar, querem vir. Que times novos? Se nós já não fecharem tem 14? Não teve nem time pra Série B. Mesmo sendo... Agora, agora, com esse implantamento que vocês, da mídia, né, eu digo vocês, vocês estão toda a vida, eu acompanho vocês, de primeira mão, eu discuto direto com o Cléder, mas sou um cara admirador dele, sou um cara admirador do Lilo, do Beto, eu admiro essas pessoas que estão aqui. Claro, o cara sempre vai... Eu boto a boca no Cléder direto. Admira, mas incomoda mais. É, não, 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 não. Tem vez de manhã que eu acordo, mensagem de ironia janta. Ah, mas como é que tu faz? Ai, mensagem de ironia. Ai, primeiro eu vou tomar um café, depois eu vou escutar. Não, cara, é... É, cara, eu admiro... Mas é bom, é bom, sabe o quê? É bom tu falar na cara, porque é pior tu falar nas costas do cara, né? Ah, não, claro. Ironia é bom porque ele fala na cara. Se tiver que falar, ele fala e pronto. Mas é verdade, fala lá, o nosso cordão é isso, né, cara? Tem muitos aí que ficam falando nas costas do cara. Eu tenho certeza que o Lilo tem bastante inimigo, mas inimigo é amigo, mas agora faz o quê? Eu falo na cara, mas eu ouço a opinião da pessoa também. Exatamente. Sim. Ah, peraí um pouquinho, tudo bem. Então eu não quero ser meu amigo, tá, eu vou aceitar, mas eu vou falar contigo. Exatamente. Porque não adianta, nós vamos se matar tudo. É, exatamente. Mas agora, ó, esse implantamento que vocês estão vendo agora, eu também não me dou muito bem com o Marcelo, ele sabe disso, me bloqueou em vários centros sociais. O Marcelo é crítico, né? É, mas é. É, mas é igual, esse implantamento que vocês estão fazendo agora no AEC, cara, isso aí vai mudar muito o esporte de Araranguá, cara. Porque vocês estão garimpando os jovens daqui, trazendo os atletas mais antigos que já estão em fim de carreira daqui. Pra ter experiência, né? Pra ter experiência. E no próximo campeonato eu tenho certeza que pode ser aberto, mas vai ter bem poucas pessoas de fora. Vai ter um ou dois só pra fechar a equipe. Concordo plenamente contigo. Não é? Porque é isso que tu disse, o fechamento tá sendo feito. Resgatamento do município, né? É em si. Nesse sentido que eu falo que o campeonato é bom ser fechado. E eu pediria pro secretário de esporte, o Aurélio, que fique se escondendo do cara direto, não sei porque ele corre do cara. Caravata dele, sai a porta do caravã. Cara, dá uma atençãozinha pro AEC ali em si. A prefeitura podia dar um apoio em si, não só pro AEC, mas pros times do município. Tu Bairão pagou o fardamento, não é, Lilo? Mas sabe qual é a resposta? É assim, ah, já estamos investindo na Arena. A Arena já vem lá do Sandro Maciel. É, já vem, é governo federal. Do caralho. Mas assim, ah, não, acho que o município, a Chapecoense, vamos botar a Chapecoense? É um exemplo. Um exemplo, a prefeitura, pó. E uma vez eu sempre disse assim, investir na Chapecoense vai longe, porque aquela região ela é muito organizada. E a região do oeste é rica. Se não for a mais rica do estado, é uma das maiores. Exatamente. Então, até então que a maior produtora de leite do Brasil é Chapecó. É, então, e o leite tá caro. Sadia, perdigão, essa coisa toda. É, é daquela região. Olha quantos times tem em Tubarão, cara. Eles pagam todos os uniformes do campeonato. Tem o Atlético-Tubarão, não? Sim, Atlético-Tubarão. Erci Luz, Erci Luz é Tubarão. É, eu tô dizendo município, os times pequenos, a prefeitura banca todo o uniforme, cara. Isso aí não sabe então. Olha que coisa linda. Uma vez... Isso aí uma vez aconteceu na Rui de Silva, com o prefeito atual lá, num campeonato, ele que bancou todos os fardamentos. Foi legal essa vez aí. Não é pra administração municipal pra prefeitura, não? Não. Isso aí é mixarinha. Mixarinha, né? E Tubarão, sabe quem é que paga a mídia pra fazer as mídias locais? É a prefeitura, cara. Em si. Sim, sim. A prefeitura ajuda bastante, já pensou, cara? Que coisa linda, tu chegar... Hoje, nesse ano, vai ter municipal. Só se preocupar com o cachê do atleta, com a carninha, com a cerveja? Não. Que daí fica mais fácil de tu pedir o 4x5. O cara do... O prefeito de Balneário... Balneário Rincão. Ih, já tá se babacando. Eu conversei com ele lá na final do... O Beto entrou na tua mente. Do Rincão lá. O campeão ganhou... Se não ganhou, foi 10 mil. Segundo colocado, 5, terceiro, 3. Quarto, 2. De valores? É, daí eu cheguei, entrevistei, ele falou, Braninho, olha, se vocês colocarem mais time de Arananguá, trazer mais times de fora aí, a gente vai colocar um pagamento aí de 20 mil reais. Sim, vou colocar uma premiação de 20 mil reais. Do que? Do areia, da areia? Areia, eu não sei, mas quanto é que ele disse, nada. Ou a boa seria? A inscrição não é nada. Balneário Rincão. Aí ele disse assim, ó, quanto mais times vim de fora, tipo Arananguá, das outras cidades, é mais turista que eu trago pra minha cidade, que trago mais pra sua. Mas olha a visão do cara. Mas aqui só quer saber de Morro. Morro, Morro, Morro. Não, fala do meu bairro, agora eu tô no monto com ele. Não, não, mas é pra baixo lá. É só lá, eu moro mais aqui perto. Então olha a visão do cara, trazer mais turistas, trazer mais aqui de fora. Se eu falar o que eu penso do Morro, a polícia mate aqui agora. Os campeonatos daqui, eles dão mil, mil e quinhentos de premiação, a administração daí sai um valor disso aí. O exemplo que nós temos aí é o futsal lá no Arroio de Cima, eu já moro aqui, né? Os 31 anos que eu moro aqui, é o futsal mais forte que tem. Em termos de público, é no Arroio de Silva. No verão. Assim, ó, não tô agorando, mas eu vejo futuro. Não tô agorando. Eu vejo, ó. Essa contação. Eu vejo o futuro do Campeonato do Morro dos Conventos acabado. Eu vou te falar uma coisa, né? Tudo com o Natal. Faz igual o Pelezinho, meu amigo Pelezinho. Não, não, é verdade. É uma visão... Se continuar assim, o cara já começa a... Eu sou da coisa, né? Eu sou do... Verdade. Eu sou da Umbanda. Quem é isso aqui? Quem é isso aí? Eu sou da Xé. Eu sou do Xé, né? Ai, ai, ai. Não, mas... Todo mundo tem esse Xé. É, mas se continuar assim, assim como tá, eu vejo o futuro do Campeonato do Morro dos Conventos. Aquela arena, não sei se daqui um ou dois anos... Eu vou tirar pro... O que ele falou agora, eu vou tirar pro mim, tá? Eu, uma pessoa, vocês me conhecem. Sou pobre, sou de Vila, tá aqui. Meu podcast é da comunidade, tanto é que ela na comunidade, né? Cara, eu gastei 18 mil reais, cara. 18 mil reais eu gastei. Pra disputar o Campeonato? 18 mil? 18 mil. Sim. Por incrível que pareça, eu gastei mais com geladinho, coisa com o próprio jogador. Só que foi dinheiro. O Wagner deve estar olhando, ele mexeria o que depositava. Cara, foi dinheiro, cara. Mas, tipo assim... É investimento. Pra o cara lá ganhar 5 mil, nem 5 mil foi que... Não, acho que não teve. Não tinha premiação, depois conseguiu, acho que no final, 1.500 ou 1.000 reais. É isso que fica de fazer no time. Aí tu vai querer botar de novo, aí tu vai pensar, mas eu gastei um monte, mas o que... Nem que eu ganhei, é complicado. E o título, tudo bem? Por exemplo, assim, poderia muito bem... Mas o título não é título, porque vale é... Poderia muito bem, por exemplo, aqui, puse aqui... Ah, eu não sei se pode, Beto, cobrar inscrição, a prefeitura, pode cobrar, até porque o Arrui cobra. Sim, sim. Ah, pra gente... Ah, não pode, não, É, já que não querem gastar do bolso, Arrui, por exemplo, em Arrui, por exemplo, em Arrui tem... Algo podre, em Arrui. Em Arrui tem o quê? A prefeitura não precisa ganhar nada. Alguma coisa não tira bem. Mas é que a Arrui tem 14 equipes, né? Ah. 14 equipes. É. Faz o seguinte, cara, cobra ali, que cobrem 500 reais cada equipe, 500 reais cada equipe, ó, pessoal, 500 reais cada equipe é pouquinho, por equipe é pouco. Aí vai dar, 14 equipes dá 7 mil reais. 7 mil reais, tu pega ali e bota 5 pro campeão, 2 pro vice. É. O próprio dinheiro deles que eles estão investindo que vai voltar pra eles, sabe? Ou mil reais que for, dá 14 mil. Até porque esse 14, compra lá uma moto zero e coloca. Isso é verdade. Até porque a arbitragem, que é o que mais encarece o campeonato, às vezes, é a arbitragem. Sim. A arbitragem é o município que pode muito bem pagar. Eu vou te falar, tem vários árbitros aí já formados aqui em Aranguá. Tem o próprio Bruno, tem o Danilo Zeferino, tem vários, cara. Podia ser, já que gasto tanto com segurança, cara. Pau, vocês viram, não deu nem uma treta, nada, cara. É. É, eles pensam muito em segurança, 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 segurança e foram lá e caiu tudo aqui lá. Não, não. Não, não. É, o parapente lá do morro. Eu quando vi aquilo de sopremer, eu falei que o cara já acostumava a trabalhar de servente, e disse, isso aí vai dar merda. Rapaz, o dia que caiu, eu quase tomou um choque. Eu corri tanto, gordinho, nunca vi que eu corri tanto na minha vida. Ah, desde a cabine. É, a cabine, já pensou, cara? Teve um pau que passou reto assim na careca do taquinho, tira no risco, eu digo, oi, meu Deus, quase me mataram, meu professor. Devia ser dois container, né? Entendi, ó, dois container bonitinhos. Lá no morro da fumaça, dois container. dois container em cima com vidro, um vidro já pra fechar. Rapaz, uma coisa que fica ali fixa, lindo, Tem um do Rui Barbosa, É, dois container, tem um do Rui Barbosa no morro da fumaça. É, cara, eu tô dizendo, tem algo podre, não tem algo cheiro no bem, cara, tá alguma coisa errada. Tá em falta de vontade. O prefeito falou ontem de boca cheia que tem mais de 70 milhões de caixa, pelo amor de Deus, cara. Ah, se for pra obra grande, eu tenho, temos dinheiro pra obras grandes e obras pequenas, e mais 10 milhões pras ruas. Falou ontem. Ah, tu deu um salto, tu tem? Tenho, tenho caixa, bastante dinheiro no caixa, então cadê o dinheiro? É, se tu for ver, não tô criticando, não tô criticando, cara, até bom que tenha, né? Até bom que tenha dinheiro no caixa. Nós somos críticos, eu acho, se ele falou que tem, cadê o dinheiro? O que vem de dinheiro também lá pra Rui do Silva não tá no RGB? É, 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 é milhão disso, é milhão daquilo, né? Agora com a aprovação do plano mil do governador, né? Que cada habitante, cada 70 mil habitantes, 70 milhões, que o governo... Então é esse dinheiro que ele falou que tem? Diz que tem 70 em caixa? Não, 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 não encaixa não porque o governador ainda, ele foi, aí olha só, o governador vai parcelar, ele vai dar um pouco agora, um pouco depois, se ganhar as eleições, dá mais depois, se não ganhar, daí não dá mais nada também, então, Araranguá arrecada 8 milhões de impostos por mês. Deus do céu, já pensou, nós com 8 milhões? Nós com 50 pilas, nós se matamos, nós com 8 milhões? É dinheiro? Ninguém vai fazer minha chácara, eu ia fazer outra cara, é... É dinheiro? Não ia mais turquia as pessoas, não ia mais turquia as pessoas, que hoje em dia... Por que vocês estão falando esse negócio de turquia? Não, eu vou, eu queria saber aqui, aconteceu o seguinte, eu como cidadão araranguense, pagador de impostos, ontem, fui no evento da... do centro que teve só os magnatas, só os bambambamã de Araranguá, os empresários grandes, deputado, estava toda aquela corja lá. Desculpa te interromper, não teve convite para a sociedade, para a população. diz os advogados que eu fui procurar isso para saber, quando a rádio automaticamente ela entra em transmissão igual nós entramos aqui, já é um convite. Eu não escuto a rádio? Entendeu? Daí só estava a turma, o grupo do Bolinha, o grupo do Bolinha. Chegou essa pessoa linda, maravilhosa, pequena lá, cara, só faltaram se esconder atrás do microfone. Eu fui lá, ouvi o que ele estava falando, falei com uma certa pessoa lá, que não achou bom o meu comentário, fui lá perguntar, fui pedir desculpas, só ofendi, isso aí não veio ao caso. Só que daí eu vejo um vereador, um vereador passando, e aquele vereador mora no meu bairro, e foi o mais votado e já há anos já vencendo o vereador, não sei quem vota nesse cara, mas votaram. Eu sei quem é, mas não vou falar para não entrar em outro quesito. Fui cobrar, o cara começou a gritar no meu destaque, olha que eu estava extorquindo ele. Eu digo extorquindo, tu pega dinheiro meu para o futebol, eu nunca peguei dinheiro teu, cara, eu vi te perguntar de uma rua, meu amigo, tá louco? Eu matei tua fome, olha o que ele falou para mim, um vereador, o mais votado da cidade, falou que matou a fome do meu pai, que trabalhou 38 anos nem Araranguá, um cara decente que todo mundo conheceu, um cara que morreu lá dentro, trabalhando na prefeitura, nunca pediu nada para ninguém, sempre ajudou a eleger vários vereadores antigos aqui, falou que dava a cesta básica que o meu pai matava a fome do meu pai e a minha. Na real, quem me criou foi ele. Olha o que ele falou para mim, olha o nível de pessoa. Daí, quando ele viu quem falou merda, que eu fui gravar, ele começou a gritar que eu estava extorquindo ele, que eu pedia dinheiro para o futebol. Tu estava me extorquindo, tu quer meu dinheiro, tu já... Então, automaticamente, se ele falou isso, então ele me deu dinheiro, então ele comprou meu voto. Então nós não somos corruptos, tu tá? Na realidade, a gente até acompanhei na rede social isso aí. Mas como não? Mas pode isso. Eu tenho a opinião que o vereador foi muito infeliz. Fui muito infeliz. Eu fui cidadão cobrar uma rua, já que estou falando de rua, 10 milhões para a rua, né? 10 milhões para a rua, né? Perguntar na minha, né? Eu moro aqui, vocês passaram aqui, vocês viram? Sim, sim, sim. Isso aqui está lindo ainda. Aqui para trás é pior. Eu fiz um roteiro de 15 anos que sou mestre de cerimônia para fazer a conversa. Umas duas ruas, antes, no caso vindo do centro, eu tive que colocar meu carro duas casas antes de onde eu fui fazer o roteiro porque não passava, tá? Possa, era um rei. A gente sabe que isso aí, assim, eu já trabalhei no prefeitura também, a gente sabe como é que é, eu sou engenheiro, enfim, que é complicado tu pegar, vamos pegar aquele bairro lá e vamos jogar o dinheiro naquele bairro, é complicado para o município fazer isso aí. No sentido, assim, da demora de chegar numa licitação, né? Então, acho que o vereador, que é da comunidade principalmente, ele tem que ajudar. Tem que ser o bairrista. Ele tem que ser o bairrista. Tem que ser o bairrista. Não, eu vou fazer aqui não. Primeiro, ele foi, ele foi, ele errou em falar que ele que fez as ruas. Eu fiz as ruas. Mas como? O vereador fiscaliza. Eu fiz as ruas, mas tem muita fome de gente do teu bairro e principalmente do teu pai. Falou bem assim. Como é um cidadão que todo mundo fala aqui, né? Como nós somos críticas a outras críticas, os outros críticos querem queimar nós, falam que nós somos psicopatas. É verdade. Eu, a minha pessoa, a minha vontade, né? Decapitar o boneco. Só que como cidadão que eu estava gravando, cobrando para o meu povo ali, eu fui bem sensato. Cara, eu não estou te pedindo dinheiro, nunca te pedi. Eu só vim cobrar da minha... Me chamou de ser vergonha. Pediu a minha carteira de trabalho e perguntou se o senhor era fechado. Olha que loucura. Foi infeliz, foi infeliz. Tá, e se eu ser um colhedor, um plantador de fumo? Não. Que não tem carteira assinada. Se eu ser um pedreiro ou um servente autônomo? Daí não é um trabalho digno? Aí não é um trabalho digno. Eu não posso cobrar nele daí. É porque daí tem que ter carteira assinada para cobrar do vereador. O povo de Aranaguá. Isso não existe, né? Leve a carteira de trabalho a próxima vez que vocês cobrarem na Câmara do Vereador, porque não pode. Isso não existe. Eu queria agora olhar para a Câmara e perguntar para esse vereador. Dez. Dez. Eu projeto de lei que tu fez. Dez. Bota na mesa, bota na tua rede social, se é que tu sabe mexer na rede social. Dez. Eu projeto. Se tu fizer isso, daí eu mudo um pouquinho no meu conceito. Se ele tiver dez projetos, aprovado, que é diferente. E sabe o que mais me... Eu trouxe vocês hoje para falar de tudo. Claro. Sabe o que mais me moeu antes no coração? No meu coração? Foi eles falar na rádio, ao vivo para todo mundo ouvir, que era inadmissível a Câmara de Vereadores estar pingando água. Cara, nessa chuva eu pensei, quantas pessoas, cara, estão aí que não tem serviço, que não conseguem botar matéria, está o balde ali. Eu, particularmente, meu banho está com filtração, boto o balde para não molhar ali. E eles preocupados com a Câmara de Vereador. Daí eu fui fazer um comentário, acharam ruim. Ah, quem tem que fazer as pessoas. Bem assim. Ó. A Câmara foi... A Câmara faz daí. Mais de um milhão, ela conseguiu... Faz o dinheiro do povo. É, é inadmissível. Não podemos deixar a nossa Câmara pingando água. É, o povo que paga imposto pode... O povo que paga salário, o povo que paga... Tem algo todo aí. ele pode perguntar, pode pedir sobre as outras coisas que tu falou. Mas o povo tem medo. Aí o vereador tem que responder, né? Daí quando aparece nós, pode faltar educação. Tem tema cara, igual o repórter Sincero, igual o Cláudio Marcel, igual você, Beto, que está toda a vida ali. E daí o que é que eles vão acontecer? Eles acham um jeito de denegrir a nossa imagem, porque para eles nós somos todos psicopatas, mano. O que ele queria? Na real, o vereador queria, ele queria que eu desse na cara dele, porque ele sabe que o meu pai é tudo para mim. Está louco? Mas eu fui bem cessado, respirei. Digo, cara, vai com Deus, então. Se tu acha que é assim, está bom, então. Claro, claro. E é todos assim, está. Tem um que acha que é dono de tal no bairro, que se acha o cara, tem outro que é aqui, isso, aquilo. Então, já virou uma palhaçada. Na realidade, também a gente... Tira dois ali que se está. Esses vereadores, seja de que município for, vereador, enfim, tem que saber que os políticos no Brasil, ultimamente, estão muito mal, muito mal vistos, né? Muito mal vistos. É a política, já está chata de falar de política. Aí os caras fazem barra. Aí faz um negócio que sai contra... Mas o cara é obrigado a falar. Porque aí... Não, mas tu não está dizendo a relação... Não estão dizendo a relação a ti. Tipo, ontem, ontem, o único pobre que eu vi, tipo, o pobre de responsa igual a nós, que toda a vida está nas redes sociais, que todo mundo conhece, fui eu, porque eu estava assistindo, sem querer, eu fui ver ali, e eles não falaram para ninguém. Eles estavam... Era uma comemoração do cubo do bolinho para os 10 milhões das estradas de acesso. Entendeu? Quando eu cheguei lá, cara, se você estivesse olhando, foi a coisa mais linda do mundo. Eu vi pessoas suar. Eu digo, ué, será que eu meto tanto medo assim, sou uma pessoa tão boa, cara? Eu vi o vereador se afastar, eu vi deputado que eu conheço, né? De vampirinho. Deputado que eu conheço, meio que esconder, vice cutucar prefeito, prefeito cutucar vice, secretário de obra olhar, e virou, eu digo, bá, cara. Então, meu trabalho está sendo bom, né? É isso aí, vou te dizer uma coisa para ti. Um exemplo que a gente dá sobre isso aí da comunidade não ser convidada para essas coisas é quando o pessoal faz aquela reunião de plano diretor. Já ouviu o horário que é? É. Três horas da tarde. Teve um reino no bom ano? Quinta-feira ou então quarta-feira, três horas da tarde, mas quem é que está trabalhando? Ou então a tal da sessão extraordinária, que eu acho um absurdo aquilo ali. Porque daí a sessão extraordinária, eles avisam que vai começar às sete, mas eles avisam às seis horas da tarde. Ou então a sessão... É para não ter confusão, para ninguém debater com eles. O meu sonho é entrar com um taco na câmara de vereador, mano. Eu já sonhei várias vezes, cara, igual um psicopata com um taco de dois metros, assim, ó, de aquele taco do Telgded lá. Eu fui duas vezes na sessão na câmara, depois... Eles são na polícia na hora, eu acho. Não, eu fui duas vezes. A primeira eu vou... É um sonho, cara. É um sonho. É um sonho. Fazer igual um prefeito aí que eu falei que ia na casa dele, mandou o delegado me prender. Dois dias. Foi. Só, Erni, só um negocinho aqui. A Rosana que lê os comentários, não? É, tem bastante, cara. Não, só um comentário, só, Rosana. Quero... É, brincade. O Wagner está dizendo que eu também quero a tatuagem. Que é a patroagem. Será que é a taceando ou a tatuagem? Será que é a tatuagem? Eu não pensei na patroa. Não, não, só com quebrando o clima. Já está pensando na rua, na patroa. Agora o Wagner, se é o Wagner que é a tatuagem, nem que ele quer a tatuagem, cara. Estou só imaginando. Já pensou a tatuagem no Wagner, cara? Onde que eu estou pensando? Na bunda? Já pensou? Mas é grande. Mas tem que ser uma tatuagem grande, né? Pô, cara, se o Wagner fosse mulher, eu vou te falar, ele ia ganhar muito dinheiro, mano. Olha o Wagner, eu... Já voltando para o esporte, eu acho que é o goleiro mais... Ele tem mais bunda que o próprio Hulk, cara. Mas é bonita, a bunda, né? É bonita, né? A bunda é bonita, cara. É um... Deus livre, né? Deixa eu ler o comentário aqui, ó. Então, leio. O Rato, o Rato, o Flor, pessoas boas e do bem. Cabeçudo. Azinho? Ô, o Mazinha. Opa, mas... Aí, ó, já, eu acho que nós já ressaltamos essa, né? O Zé, meu volante. Vou pedir o lanche aqui. Boa noite, soferas. A esposa do Cléber, ela quer tatuagem. Ah, não, né? Que tatuagem? Ai, 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 ai. Eu falei pra mim, tu falou que ia falar em tatuagem. Ele vai me falar em tatuagem. O que é isso? O Pabllo. Quem é o Pabllo? Meu sobrinho, pequena cabeça, tatuagem. Ô, tem que fazer... É corneteiro também, hein? Ô, vai que quer tatuar a cara, né? Aí, a tatuagem é só de 150, né? 150, né? Eles acham que é, mais ou menos assim, ó. Uma passagem aí, ó, por... É 1500, né? Tem que tatuar o Cléber no corpo dele, ele é imortal, mano. Ele tem que tatuar o... Ganhou o Zé Deia, rapaz. Ô, o Zé Deia nunca ficou na UTI. O Cléber foi pra UTI, baixou a morte e eu não vou morrer. Ô, você sabia que a mulher do Cléber queria matar? Hã? Eu ia fazer uma fofoca. A mulher do Cléber queria matar. Eu tava lá no plantão. Não sei, não sabe disso. Não, eu tava lá no hospital, plantão, daí, né? Funerária. Toda hora a minha mulher chegando lá e perguntava. Eu odeio o Cléber, mas eu preocupado, né? Daí o Cléber, ela... Olha só. Não, tá melhorando, tá melhorando, não sei o quê. Aí, né, acabou que ela... Vou pra ganhar comissão. Ela pegou, chegou pra... Aquele Willian lá, ó, tá lá na porta do hospital, só querendo ganhar comissão de ti. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Não, não. Tu é corneteiro, né? Olha lá, esposo do Willian Soares. É, a Erika aqui também, que mora aqui, que gosta também de debater política. Não é o Mago, é a Tássia, a mulher dele que tá se pegando aqui. Eduardo da Silva... A Tássia, se querer fazer na cara também, ela é vantajada de rosto, né? Pequena, parece um... Uma traquinha, né? Eduardo da Silva, grande Maciel, joga comigo no Pará. Gaúcho, Gaúcho, grande Gaúcho. Um abraço. Joga bola, que é um... Quem joga bola? Gauchinho? Ah, achei que é esse aí. O Cléber, o Cléber, como você é abusado. Fominha, abusado, fominha. Você acha o matador no campo? Rapaz, não tem quem quer jogar. Não, 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 é suportável, né? O Cléber, o grande Lilo, um abraço. Valeu. Ô Lilo, e quando é que vai ter as brincadeiras de volta aí, cara? Ah, vamos voltar, né? Porque... Até eu tava... Porque eu tava comentando com ele, ele podia até fazer uma bancada, né, mano? Uma vez por mês. Tipo, hoje o quê? Nós estamos falando sobre tudo, tá ligado? Tem bastante gente assistindo aí. Legal. E botar em pauta ali e dar com os dois pés, mano. Já era. O Lilo é um cara bom, ele faz as comunidades, a pessoa... Fala mais quatro, cara. Buscando, não, não digo assim, tu e o Lilo, buscando as coisas na comunidade do... Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, ó. Ô Lilo, tu tem torcida. A tua torcida é muito mais favorável do que a contra. A contra é aquela que tu vai falar contra, claro, né? Claro. Já tem que saber disso. Mas quem tu vai falar contra? É aquela que, no caso, a tua torcida é favorável, é porque não é que eles não têm coragem, é... É... Também pode ser. Eu acho que é até cultura, eu acho, cara. O pai ensinou, ouve, fica quietinho. O meu já não, o meu... Não leva desaforo pra casa. Vou apanhar o corão e tô pra em casa. Só que, só que assim, eu sempre fui de opinião. Eu sempre fui um cara opinioso, eu sempre fui um cara teimoso e abusado. Então, aí depois que eu botei o repórter sincero, aí bombou, aí conseguiram derrubar a minha página. Baniram a minha página. Mas eu sei quem foi que entrou na justiça, mas vamos deixar assim, que daqui a pouco eu recupero a minha página de novo, daí eu quero falar de ti 24 horas no mundo desconventado. Tu mora lá pertinho. E... Não, era ele... É, é, é... Então, mas a gente tem coragem. Tudo, né, tudo, principalmente a rede social que veio pra revolucionar mesmo, né? A rede social veio pra revolucionar. Veio quebrar as correntes, né? Veio quebrar as correntes, veio pra revolucionar. Só que tem o pessoal, aquele que se sente ameaçado, né? Pela rede social, por uma pessoa que faz uma coisa... Eu não vou falar pra crítica, mano. Claro que a pessoa, quando ela me critica, é dois minutos, eu tô na carreira. Não, 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 não. Não sei o que, e até hoje não pagou aposta. Eu fiz 244 e ele não pagou aposta. Ah, andou pelado? É, ele disse que andava pelado se eu fizesse mais de 10 votos. O Ramon, o Ramonzão. O Ramonzão, é, é... Até agora, no Calçadão. O Calçadão foi destruído e ele não andou pelado ainda. Ah, eu não tenho coragem pra isso. É. Andar pelado? Ah, eu já botei carcinha e dansei, dansei só de carcinha no vestiário, promessa, é. Não gravaram esse vídeo aí. Hã? Nada, aí eu... Não, gravaram, gravaram. Ah, mas tá bem escondido. Ah, não, bota aí, bota aí, mas é promessa, é promessa, né, cara? Vai, pare. É, eu vi o William, se ensine mulher também aí. Não, não. Tava, tava assim, não foi eu, né? Não fui eu. Tava assim. Isso, é que manda lá em casa. Ah, ela tá conhecendo bastante aqui. Tava assim, tava assim. Quer tatuagem também, ela vai escrever meu nome nela. É, minha mulher também colocou aqui, é a mulher do William também quer tatuagem. É, então, se encontrou lá. Estão disputando a tatuagem. Oh, liguei aqui, liguei aqui. Liguei ao vivo. Comentando aqui que quer tatuagem. E se tatuou o meu nome, né? É, eu também, ó. Ou tatuá os nomes dos filhotes. Ou, porra, filhotes. Aí o tatuador vai ficar rico. Oh, o Cléder gosta, né? Tem consigo, Cléder? Ah, foi o Wagner que falou da orelha ali. Cinco? Não, não, é filho aí pra falar mais. É bom, né? É bom. É bom, né? Cinco pra mais de metro, é que eu tô todo mundo. É bom, filho. Não, filho é bom. Cinco? É. Não é, eu, é, é cinco. Filho é bom. Cinco? Eu tentei, né? Um é bom, um é bom. Uma vez eu perguntei pro cara que tinha sete de filhotes. Eu tenho a minha menina. Como é que consigo ter tanto filho assim? Ele falou assim, ó. Comecei igual a tu, assim, ó. Um. Me quebrou? Dois. Três, né? É. Foi indo. É, rapaz. Não é fácil. O Cléder não brinca em serviço, bó. É, pois é. O negócio é trabalhar, né, cara? Trabalhar de noite, não podemos parar. O negócio é isso. Tá, rapaz. O que vocês acham? Como é que vai ser o nosso campeonato municipal esse ano agora? Olhando os times, vocês conhecem todos os times? Conhecem todos os atletas? O que você acha que vai dar algum entretenimento legal? Pelada, brava. Vai ser uma pelada. Só pelada. Mas não é aberto. Só time ruim. Mas não é aberto. Até o momento eu vi os times que vão jogar só time ruim. Mas não é aberto. Sabe o que eu falo, né? O time meu time é ruim? Ruim também. Não é campeonato aberto. O meu time é ruim? É ruim. É o mesmo time que eu não tenho 5 a 1, cara. Quer que eu falo mentira? Começou com o meu time, o que time eu tenho, cara? É, cara. Quer que eu falo mentira? O mesmo time, só eu não tenho 1. Não, tô brincando, tô brincando. Não, tô brincando. Você é brincadeira, menina. Não, mas é... Não, vamos dizer ali que eu tenho 5, 6 times de nível bom aí, alto. O resto vamos brigar por fora. Mas claro que campeonato é assim. Às vezes tu faz um time bom e não chega. Às vezes tu faz um time ruim e chega, né? É. Às vezes tu pensa que não dá certo e dá certo. O campeonato é todo ruim, né? O Serena Beach lá, né? O negócio é encaixar, cara. Tem que encaixar. Chegando. Aí tu colocar 15 goleiros bons ali e não encaixa, né? Aí tu coloca o time da casa, gurizada pra brincar e encaixa. E pronto. Futebol tem que encaixar. Normalmente tem 4 a 1 neles lá. É? É. O time do Sérgio é bom, gurizada é boa lá. Vendemos 4 a 1 neles. Gurizada é boa. Gurizada é boa. O Arroio lá é aberto, é quantas fichas? Sei lá qual é aquela. Lá é aberto. O cara não. O cara transmite jogo do Arroio. Não, mas eu fui ver o jogo. Não, mas eu fui ver o jogo. Não, não vou, não vou. Eu não vou porque tem gente não. Só não sei dizer quantas fichas, mas já é aberto. Eu não, lá no Arroio é... Mas Arroio traz a turma aqui de Arananguá. É tudo aqui. Que loucura o Arroio é aberto na turma de Arananguá. Lucien é morto. Danilo é morto. Olha aí, barra. Murilo é morto. O meu irmão 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 jogando lá. O meu irmão jogando lá. O meu irmão jogando lá. Quarentena. Zagueira e capitão. Quarentena. Mas o meu irmão bota negro no bolso em TV, né? O meu irmão porque... O Douglas é zagueira e capitão. É muito dinheiro. O meu irmão é muito dinheiro. É. Bem, tá brincando. Mas não, não. Mas... Você vai ter que contar a história do cara ali, do Ramon Rodrigues. Eu falei. Falei. Já o Ada não viu, né? Eu falei. Falei, falei. Ai, ai, ai. Ai, não quer se comprometer. Não quer se comprometer. A bancada completa. Abraço. Ô, Roger. Ô, Roger. Ô, Roger. Ô, Roger. Ô, te cuida, mano. Eu acho que eu acho que tu é bom tu botar segurança em casa. Tu foi meio polêmico ali. Cuidado. Abraço. Os caras estão de baguitinha, hein? Amigo da Tobata. É, amigo da Tobata. É, amigo. O Iago, o Iago. Hã? Grande Iago. Tu queres pôr coelho aí, tu? Tu queres pôr coelho aí, tu? Ah, eu... Nós estamos juntos. Passa a gente tempo já, ó... Tá, Beto. Já estamos juntos. Beto é vice-presidente do Márcio. Foi profissional, mas qual time que tu jogou? Futeu curioso pra saber. Na verdade, eu... Comecei no Grêmio. Eu comecei no Grêmio, na base do Grêmio, né? Que congeta, né? É. Derley. Joguei com o Derley, goleiro, Carlos Miguel, Mabilha, Jamil. Fui daquela geração ali. Só que daí, me joguei pra cá. Eu acho que o futebol de hoje, o futebol daquele tempo. É uma bosta, na verdade. É uma bosta. O futebol de hoje tá uma... Meu Deus do céu. Nesse horário agora, o meu São Paulo tá enfrentando o Palmeiras. Aí nem fala, o meu também, meu São Paulo. Então, eu sou o São Paulo, hein? Pô, tu viu aquele jogo de média lá, velho? Ah, rapaz, eu tava... Pô, o Rogério Senne tá... Ô, ele tá... Tem alguma coisa podre lá, cara. O cara ganhando de 1x0, o Palmeiras não conseguiu entrar na zona de ataque do... Defesa. Ele foi lá, botou o Miranda morto. O Miranda não foi nada. Aquele, eu acho que era o Léo Pelé, não foi na bola. O cara cabeceou sozinho. Foi, mas não jogaram segunda-feira agora, São Paulo. Não, mas agora é a Copa do Brasil. São Paulo e o Palmeiras, em 8 minutos, tomar a virada. Eu acho que... O Rogério Senne, assim, eu vou dizer... Ele não é técnico. Não é técnico. Não, não é. Ele é o pongo-leiro. Ele é um dos melhores do mundo. Sim, na verdade é que o pessoal... Tu não pode falar lá também, o Flamengo tá uma merda. Mas como o pessoal jogou com o Rogério Senne, o pessoal jogou com o Rogério Senne, eles não respeitam o Rogério Senne, cara. É diferente. Mas ele faz cagada, que ele tá ganhando, já é o quarto jogo, já é o quarto jogo que ele tá ganhando, ele muda e perde. Mas é temoso. Na época, no futebol, ele era meio complicadinho, assim, com os companheiros. Botava a culpa no... A gente já jogou, sabe disso. O Rogério Senne, pessoalmente... Claro, mas sim, pessoalmente, cara. Imagina. É da minha idade, né? Era um cara assim, só que assim... Se que é grande, nunca vi ele, pessoalmente. Se que é grande, não é? Mais de 90, né? Feio. Só que era um cara que botava... Ué, ele botava muita culpa no zagueiro, daí o jogador depois não gosta disso. O goleiro tomou gol e vai dar assim com as mãos. Ô, né? Daí ninguém consegue... O que que o Vitinho tá... Vitinho, o mercenário? Tô brincando. Agora o... O Roger colocou aqui, campão, família Teixeira vai ficar na história. É, não... A diferença não é querer, mas a diferença, mesmo se nós perder ou ganhar, tanto é que vocês acompanharam lá no Turvo. Vocês viram que nós não nos entreguemos nunca. Claro que teve algum erro de habilidade Porque é, acontece O cara quer ganhar Porque já fazia tempo que o campeonato já estava meio abusado Fazia mais três meses Acabou do morro e continuam lá Tanto é que o Lilo e o Cléder foram lá e fizeram a final A diferença do nosso time Que o nosso time não gosta de perder Não é que é saber perder Não gosta e não se entrega Pode estar cinco, já aconteceu no Morro Nós estávamos perdendo de três a zero Para o time do David Cabelereiro Três a zero nós iremos E eles vão, vão Vão, vão, vão até Eles vão martelando na semifinal Perdei dois a um, podia perder jogando Faltando dois segundos o gol E a gurizada gosta A gurizada gosta por quê? Igual eu falei ao Beto, falta incentivo É um incentivo, cara, não é Eu comprar o jogador Ô cara, já pensou Tu está lá doente na tua cama, Deus livre Mas eu sou teu amigo, o Beto está doente Ninguém foi te visitar, só que eu vou lá e visito o Beto O Beto está bem, como é que está? Cara, aquele ali já Tu já ganhou, cara E te levantou É sobre isso que eu falo Não é, ah, porque eu vou comprar o chuteiro Cara, se ele está precisando, eu vou comprar o chuteiro Se eu tenho patrocinador Em vez de gastar com cachaça Eu vou lá e comprar o chuteiro Daí depois não vai reclamar que não vai ter servido no jogo Porque ele está jogando com o chuteiro Tem que incentivar Eu acho que falta incentivo um pouco Tanto os times já estão defasados também, né? Sem dinheiro, né? É, está complicado, cara Hoje como eu tenho um time Tu me perguntou antes ali, Beto, como é que era o futebol Ah, profissional é uma coisa Mas eu já joguei amador também Depois que eu acabei de jogar futebol profissional Eu joguei amador, cara Eu jogava aqui, eu joguei no Ganso Aí o Beto com técnico e várias vezes o Ganso, né? Pô, o Ganso foi um cara também que fez um monte de time, né? Beto, tu queres ganhar quanto para jogar? Não, eu não quero ganhar nada Porque a gente já tinha aquela consciência de ser o jogador de futebol Mas não, mas eu vou te dar uma luva para te jogar Eu vou te dar uma chuteira para te jogar Incentivo, né? É um incentivo Falando isso, alguém, algum patrocinador me ajuda a dar uma luva para o Vague Que ele está mexendo o saco O Vague, cara, foi um... O Vague em si, o Vague Não estou dizendo a pessoa em si Estou dizendo o esportista, né? Em si foi um exemplo de superação, né? No Monso Covento Ele foi um monstro, mano Concordo, concordo Foi linda a história dele no Morro ali, em si Ele devia pegar e bater uma foda e botar no quadro Porque o que ele ouviu, né? A pessoa também ouve, igual eu, Arthur Todo mundo Uma vez eu cheguei aqui, eu disse que ia lutar para... Mas escutou, tem que escutar a opinião Absorvei Absorvei Ele só me absorveu Antigamente eu não sabia absorver Daí eu falei, cara, tu é um puta goleiro, mano Só fecha a boca que vai jogar O cara foi o melhor, para mim, o melhor goleiro do Morro Para mim O Vague não é bom goleiro, foi um goleiro, filho Então eu fiz uma campanha extraordinária, cara Ele pegou dois peixes em uma quarta de final Contra um time gigante Querendo ou não, é um time gigante Eu falo, não tem um... Time gigante Os jogadores estavam lá, tem um jogador que já jogou profissional O cara destruiu O Zéz na zaga e destruiu Então é isso que foca no nosso futebol Ah, incentivo É o incentivo e a pegada também, né, cara? Não é massa você chegar lá e narrar um jogo foda Nossa, aquele lance que chega Olha, tô me arrependo, tô só pra falar Ah, eu gosto disso Eu e o Cléder, eu tô também fazendo uns comentários com o Cléder lá no Arroio Nós fizemos um jogo, a semana passada Deu 4x1 pro tipo do... O Arroio sem pata Do 4x1 pro Praia Só que foi um 4x1 Disputado Disputado Que não foi... O campo também não ajuda muito lá, né? Não, o campo tá bom até Era uma cuidada, era uma cuidada É perto do... Não, o campo tá bom Tá bom Tá bom Uma pergunta que eu já tenho aqui Que ele fez para o William Olha aí Como o jogador Paulinho do Bayern Linde Leverkusen 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 Defende sua opção religiosa Como você vê Na sua faixa Em Leverkusen Eu amo Jesus Nas outras expressões Como imitação de arco e flecha Entre outras fazendo alusão às suas crenças Sobre respeito, educação O Paulinho, nas Olimpíadas, ele fez o arco e flecha em homenagem ao Oxóssi, né? Ele é de Candomblé, ele foi nascido no Candomblé, ele fez em homenagem... Mas eu queria te perguntar uma coisa, o que é a diferença do Candomblé para a Umbanda? O Candomblé, ele cultua... Curiosidade mesmo, cara. O Candomblé, ele cultua o orixá puro, o orixá nato ali. A Umbanda, ela cultua o orixá em si, mas ela tem o secretismo católico, né? Por exemplo, o Ogum é São Jorge, o Oxóssi, São Sebastião e por aí vai. É uma representação, mas o que o Adas falou assim é complicado, assim, ó. Porque apesar de a gente viver num estado laico, que é o Brasil, né? É um preconceito enorme. O que predomina é o cristianismo, seja ele católico ou evangélico, o protestante, né? Mas o Brasil é o segundo país maior de adeptos católicos do mundo. Só perde para o México, né? E dentro do Brasil só existe uma religião, chamada Umbanda. Isso foi no dia 15 de novembro de 2008, decretado por o ex-presidiário Lula, né? Que, enfim, ele foi lá e decretou a Umbanda como religião brasileira. Então, no Brasil só existe a Umbanda como religião. O resto veio da Europa e por aí vai. Eu acho que a mais antiga religião brasileira, eu acho que é a Umbanda, né? É, ela tem cento... tem uma porrada de... E os índios são o quê? É, os índios é uma cultura deles mesmos. Mas ali só deixando a deixa ali do Adas. Adas, é complicado, Adas. Eu não tenho vergonha. As minhas redes sociais são todas do... Eu sou um sacerdote de Umbanda, não tenho vergonha jamais. Mas esse é o preconceito. É o preconceito de lá, às vezes, sempre tem um bobalhão que vai lá e larga uma oferenda na estrada, na esquina. Não, tem outros lugares. Tem a natureza. A gente cultua a própria natureza. Mas tem bobalhão que quer ganhar dinheiro com a religião? Não só na nossa, assim como em todas, né? Na nossa, também existe. A evangélica que mais arrecada é dinheiro. Muito bobalhão. Tem coisa da católica. É questão de respeito, né? Mas eu acho coragem do Paulinho. Assim como eu tenho coragem de expor a minha religião e amo, sou um bandista, sou sacerdote de Umbanda, graças a Deus. Um homem que vai agarrar e tem medo de morrer é um convarde. Mas Paulinho nos representa. Mas o que falta no Brasil hoje também é um apoio à cultura, também à religiosidade. O Brasil não é um país cristão. O Brasil é um Estado laico. É minha opinião. E não é opinião. É verdade. A cultura já faz tempo que não está tendo aqui. Cara, vocês lembram do agosto cultural? O que mais vem aqui é cantor. Vocês os cantores que vêm aqui? Vêm cantor evangélico, cantor rap, rap. Vem ouvir cantar música também depois. Não, eu quero cantar uma música agora em homenagem a um grande cara. Já me folguei para montar o seu sábado. Estou nervoso, estou nervoso. Quebrou uma coleguinha. Está nervoso, estou nervoso. Já começou, é. Essa aí é uma geladinha. Canta a sua primeira. Eu vou apertar o meu advogado se eu posso cantar essa. Quer que eu bote o plebeck? Vai lá, canta aí. Não, é. Agora vai. Não, vai lá, vai lá. Essa é a música aí, velho. Depois eu canto, depois eu canto. Não, canta agora, não. Não, me esqueci, eu esqueci o comentário. Não, 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 não. Já vai estar chegando o lanche ali e canta agora. Canta ele, canta. Canta agora, vai lá. Hilari, hilari, hilari. E essa é a música? Não, não, não é essa. É assim, ó. Não sei se eu canto, cara, vai dar processo. Aqui. É assim, eu só sei correr pra mim, mas vai assim, ó. Uma diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom marido. Ai, não vai entrar em casa. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço, vou ter que fazer só uma feliz. Vai lá, oito. Com essa foto violenta. Não vai entrar em casa. No outro da cidade eu sei que tenho alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom amante. A outra diz que sou um bom amante. E eu pudesse ficar. Aí não pode, não dá. Não dá pra ficar. Ó, Calo, velho. Não dá. Ali. Ai, vermelho. Tá com o rabo pré aí, velho. Ele foi o seguro que não quer. Eu tô vendo que tu tem alguma coisa que eu pudesse ficar. Alguém manda lá mais do que vá. Não era tu que tava aí na frente da PK esse dia. o que quer dizer que é o que quer dizer que é o que quer dizer que é o rio o ícone o do outro lado na cabeça do rio agora o rio maria também deve ser a mulher da rua perguntando como é que o esporte é o mesmo nao o pós e o futebol esmolando isso é um cara que me deu um programa o outro ano é um programa de de programa a exigualdade É 5x Pai do céu Eu acho que essa aí Lá foi 4? Abre aí Então, 5x5 Só que tem que ver qual é o Ah, esse aí é o número 2, agora não sei Alguinho, o que tu botou aqui? Abre aí, galera Beto nem canta Maristane Ai, ai, ai Nem canta Não vou contar mais Não, o Betinho aqui tá bem comportado Quero mandar um abraço pra minha esposa É o Beto, deixa eu tirar esse boleto Ô amor Deixa eu botar ele aqui no canto Quero, Aroni, antes que tu pergunte aí Eu quero mandar um abraço pra minha esposa Ela que assiste todos os programas Quando eu faço os programas Enfim, quando eu narro também os jogos É ela que compartilha, curte, comenta Então não arruma uma Uma Quero mandar um abraço pra minha esposa Ela que é uma guerreira aí Que quando eu mais precisei Ela que estava do meu lado aí Né Muitas vezes até me emocionando Quando eu falo essas coisas aí Porque realmente é uma guerreira Uma grande mãe que ela fez por mim aí É, devo muito a ela Devo muito a ela É isso aí É, as nossas esposas são que seguram as pontas pra nós, né Imagina Um abraço também pra minha esposa Pra minha filha É, mãe, porque você não vai entrar em casa A tua tá assistindo agora aí A tua tá assistindo agora também Mandou um recadinho aqui também Mandou um recadinho aqui também Beleza A tua tá assistindo se não entra em casa mais Ah, isso aqui é cem grãos Isso aqui é cem grãos Acho que aqui é lá É, a minha filha eu come só cem grãos Oh, ó É, essa nojenta É, essa nojenta Agora ouvir você não é preciso do banheiro Vai lá, vô lá, vô lá, que urinho não é, tá É, é só o número É, já É, já É, e te amo também, meu amor É, te amo também, meu amor Com nervoso, acho que ele vai lá no banheiro Passar uma ligação pra esposa Vai falar, vai não falar Tava só brincando, tava só brincando no ar E já traz uns copinhos, amor Ih, deu problema Isso, já traz uns copinhos, faz um favor Vamos, ô, Cléder Trocar essa aqui a cem grãos, né Senão nós não vamos comer nunca Mas é pra nós comer isso aí É, essa aqui é, na real é Só que essa aqui é das meninas lá de dentro Pega aqui Depois daqui eu vou ter que passar Depois daqui eu vou ter que passar ali Pra levar um chão pra minhas meninas também lá Ué, tá com a... O que que ele fez? Tá, mas lá foi quanto lá? Cinco também É, então acho que esse aqui Deixa isso aqui Deixa isso aqui Deixa aí pra não comer Tomando a fome Eu tô tísico, cara Só que o negócio pode pegar, Beto Só que vem sem grão Você quer comer um lanche de qualidade? De um babando todo Guinho dos lanches Chegou a se babar todo É hamburgueria localizada no Mato Alto É bom É top Tá? Tá com fome, Beto? O atendimento é excepcional Olha aí, então Fome a tudo Imagina, olha que coisa mais linda Olha aqui Isso aqui é pra comer no ar É, é pra comer no ar É, é Pode, vai no ar Pode fazer boquinha Agora eu falei boquinha Se faltar, Beto Chegou O Beto tá... Maristão no peixe Deu café pro Beto Acabou o setarinho peixe hoje Hoje a festa do peixe lá O Beto mora no arroio É, rapaz Pior que eu tô de regime, rapaz Nem refri eu não tô tomando mais Tô também tomando mais agora Tenta pegar dia de lanche, né, cara? Bah, rapaz do céu Mano, vou querer vir toda semana aqui no programa aqui, né, Beto, né? Bom Bom, né? Bom, irmão Bem suave Só água, o refri não vou mais Maristão mandou um abraço pra vocês aqui, ó Joguei também com o Cléder O Cléder tem história Fique bababá Tá aí com um ótimo treinador Grande, Vitinho Um ótimo goleiro E um radialista e locutor dos melhores Ele mandou aqui Um abraço, Vitinho, um abraço Jogar muito Latrão esquerdo, meia Pode entrar, hein, mano Traz um paninho pra lá de pavoco, que tiver lá um papel Tem papel que vai lá em casa? Aqui nós somos preparados Meu Deus do céu Um abraço pro Vitor também Vitinho embaixo No ar, gente Já comei o meu aqui, né? Não, tá aí, ó, pô, comei Foi lá e falou pra esposa que era tudo brincadeira Não, que eu sei lá, que eu falador Como é o nome da tua menina, a mais novinha? A mais novinha? É É, Helena Ô, o nome da minha Cheguei lá, pedi uma batatinha pra ela Dá uma batatinha pro tio Encheu a mão Encheu a minha boca de batatinha Não, as minhas são As minhas são mito, cara As minhas ali São bem Eu não tomo refri, Beto, mais O cara tem que ensinar pra você ir do cara Só água, Gorda Hoje tem que ter que ter esse cara Achei que dá vontade de uns Tuas capilas da orelha, né? Ô, Wagner O goleiro Wagner Bundinha Quer um xizinho aí Parar de comer, né, Wagner? Não dá, né? Tá, tá goido Tá goidinho Eu sempre fui grande Olha o Beto jogando ainda Tá, é Maristane e Silveira Barbosa Posso ler o comentário? Eu faço desculpa Ela disse assim, ó Que o Beto Eu não sei se você já lê, mas ela disse que ele me conquistou com uma cantada faz Quantos anos? Vamos ver se ele sabe agora É trinta e um É trinta e um anos Conquistou uma mulher com uma cantada faz São vinte e oito anos casados Ô Vinte e oito anos de casado tem Graças a Deus Beto é um psicopata, cara Um cachorro gigante lá Fui se ela que meteu com um cachorro Cachorro quis me matar Passou alemão Não gosto de negão Ô É um do Hitler É um boi lá Não, é um cachorro Ó Beto Depois que já passa no lanchonete Leva um xizinho pra esposa, pra filho Ó Beto Que ele não se compromete Vou levar pra minha esposa E dá uma luvinha pro Wagner Fui se eu tirasse isso aí da minha boca agora Ó, quer dizer uma luva, Wagner Ó, que eu É isso que eu perguntei se ele tava jogando Deixa que a luva eu vou dar pra ele Meu Deus, aí Wagner Fala de mim, Wagner Fala do Beto Não é? Se eu gostei de falar de nós, fala 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 que tu falou do Beto naquele dia Eu vou ouvir Vou morrer Ah, vai dar um derrame, me balé Ó, eu tava falando, eu tava falando em cultura Já faz tempo que não tem nem a... O senhor na praça, né, Oliver? Porque, na tua opinião, o que que é? Todo Augusto, o Augusto cultural Não existe mais, né? Tinha o Augusto cultural, cara Nós, na época que eu, né, que estudava e tal A gente fazia de bicicletinha, né? O próprio bairro, a Olibar, cara Aí tiveram aí uma reunião, uma reunião só Com antigos diretores da... Eu amo, né, Antônio, das associações de moradores de Aranguá Uma reunião Não se falou mais nada Pô, a Olibar era uma coisa que... Pô, a Olibar, a Olibar, assim ó Levava a família Já pensou as torcílias, Erani? Indo lá pra Olibar jogar? Tu não vai levar a família, cara? Eu vou Não, então tu vai querer ver A pouco tempo atrás tinha uma Aranguá festa Tinha a festa, aniversário de Aranguá Aranguá 15, Aranguá 15 No governo do Sandro Eu olhava ali, quando eu ia no... Tinha show do Teodoro Sampaio Tinha show daquele pessoal mais antigo, né? Tem vititão, não? Pessoal mais antigo de Aranguá Pessoal mais antigo, de 70, 70 Na frente do palco, os casalzinhos de mãozinha dada Faceiro, que da época deles Teodoro Sampaio, que da turma lá Trio Parada Dura Aquilo dali sim tem que trazer pessoal das antigas aí É, acompanhar, enfim, né? Por que não tem mais? Porque o Arrô do Silva, que é bem menor que a Aranguá Todo ano tem arrancado de caminhão Só não teve, né? É por causa da pandemia ali Mas tem a festa do peixe todo ano Fizeram a festa super organizada Mas como? A corrida do caminhão Como? Não dá pra entender, cara É isso que eu tô falando Não dá pra entender Eu acho que vocês vão concordar comigo O município em si Até então que quando rola uma festa dessa Por exemplo Bem pra festa do peixe 2022 Patrocínios, tal Apoiadores, tal Não sei o que Realização, município O município só cede O espaço O resto é patrocinadores Eu lembro que a arrancada de caminhão Tinha patrocínio da Caixa Da Caixa Econômica Federal Então era só patrocínio forte, cara Mas se tiver alguém com vontade Que queira mesmo trazer a cultura Uma diretor de cultura de Aranguá também Fala, fala, fala E ninguém entende nada Como é que é? A corrida do caminhão A corrida do caminhão Teve uma época Foi patrocinada pela Petrobras, cara Por vários anos a Petrobras Botava lá um caminhão Porque era o maior O movimento Era o maior O evento do mundo, né? Do mundo Na categoria, né? É isso Hoje é o que? Hoje é nada? Não Até, até, mas Pega essa batata frita aí, ó Ah, minha mulher pegou pra ela? A batata frita? Batata frita, né? Mas que vergonha O que que é isso aí do teu lado, então? Pô, pô, quer sair da Petrobras? Tem mais tempo, tem mais tempo? Não, ô, rapaz O Ângel Grigio Grande Jerônimo Ah, dá-se uma pergunta pro Cléder Ah, começou Vai Cléder Cléder Os melhores Os melhores jogadores Na opinião deles No morro Goleiro Zagueiro Meia E atacante Nossa, foi no humor Foi bastante tempo Agora não é mais Foi agora Foi bastante tempo Foi agora? Já passaram? Agora 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 Ele foi o patrocinador Nosso Master Vitor Alcárcio Goleiro Goleiro Tu falou, né? O Wagner Foi um destaque Vou falar o que eu acho, né? Não vou estar aqui mentindo O Wagner Foi um dos destaque Foi bem pra caramba esse ano Né? Zagueiro 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 Começa Tem que ser Eu não tô lembrado Dos times que tinham lá, cara Quem foi que botou Os atacantes no bolso No morro? Não, não O Zé Foi um bom jogador Mas deixa eu me lembrar Que não posso também Falar que foi o Zé Sem eu lembrar Pensar Não, mas vamos dizer o Zé Bom jogador também Ele que mandou É, leu os comentários Ele botou aqui Sim, bom jogador Meia 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 Gisel É bom, né? Atacantes 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 Ah, eu só se olhar Não lembro Volante É porque na realidade O do morro ali É futebol sete, né? É Só que vários dali Eu tenho que olhar Quais os times que estavam No Onde também É Tá Certo Eu tenho De mão Eu quero convidar Tu pra ser Eu não sei Não sei Não lembro Não lembro Vamos conversar Conversar de repente Beleza Eu quero Não quero Não quero Tá bom Quê? Atrink Soares As melhores fotos Do mundo Uh Verão Chegar até Cantar Que os vichos São nojentos Vitão Um abraço Vitão Segurança Ah, Vitão Show de bola, Vitão Bem assim, Lilo Vamos ver aqui Abraço a todos aí O Vitão Vamos lá Come, come Cléder Eu sei o que tu quer Oxi Do Cléder Ele falou assim Que o Beto nem canta Maristane Silveira Maricota De uma canta 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 Aí o Vitão O grande Beto Grande Cléder Abraço a risada Valeu O meu Vladimir Meu Deus Cléder Ficou sem cheio Na hora da cantoria Tá, me diz uma coisa Então vocês O Lilo Tu tá dentro do esporte também Pra cada um Já que é comunitário Nós estamos falando Nossa comunidade Nosso município Uma seleção do AEC Pra ti Se fosse tu Quem tu chamava Não vai fazer igual Os bolos Que tiveram aqui Semana passada E tiraram da rede Só o Assis Alô Uma seleção de quem? Só de jogador Uma seleção do AEC Pode ser de fora Pode ser aqui de dentro Se fosse tu O presidente O diretor Ou o técnico Quem tu botaria? Toda as posição Começando é Goleiro Valido tu Deixa eu comer O Cléder Tá, goleiro Eu tô embuchado Goleiro O X é bom Goleiro É um cara porção Goleiro Cara, tem Agora tem bastante Mas tem um goleiro Não, tem que ser Que fosse tu Eu, Cléder, Marcel Cabecinha Mais calado Tem o Zucinale De Meleiro E tem o Lá de Torres Um goleiro de dois De São João do Sul ali O Zucinale tá numa Numa crescente E é um guri novo É, tá O goleiro tá Vamos dois O Zucinale E o Lá de Torres São João do Sul Gurizão lá Não é aquele que jogou Com o At Mas tá jogando aqui Não, não é outro Joga aqui O Fernando Leandro Leal Ele perguntou Quem poderia Zagueiros Zagueiros Não consigo fazer um time só de Olha Tem Gustavo Que é o goleiro de futebol dele Moreninha, Feli Sim, Gustavo jogou no X Tempo atrás Tem o Guicoli Jogou no Turro Bom zagueiro É, tá Quem? Guicoli Guicoli e Uma zaga de dois Vamos botar dois Dois zagueiros Guicoli e tem Aquele guri Ricardo Ramos Aquele Gurizão que jogou lá O Ricardo jogou comigo Já O Ricardo me deu Três títulos O Ricardo tá convocado Pra E.K. Tá com a E.K. Mas tá Ricardo ou quem? Eu disse o Ricardo Zagueiro Guicoli 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 Tem que ser dois Difícil Difícil O Clédio conhece todo mundo Ele que não quer se comprometer Na hora assim A gente não sabe É, mas tem que ser É a pressão Cara Guicoli Não, não sei Tá, tá Vou voltar Lateral e esquerdo Esquerdo, cara Esquerdo Hoje era no Guado Eu daria uma oportunidade Pro Ismael Guiz Ismael Tá bom Gui, Ismael Me traiu Me saiu do grupo do Boa Saiu Saiu do municipal Pra ir com Com o cervegon do Gerardo Né, Gerardo Meu amigão Eu amo o Gerardo Ele sabe Até pediu um goleiro pra mim Eu tô revelando um goleiro aí Mas é bom Nós estamos conversando É bom isso, né É bom Porque querendo ou não Ele tem uma experiência muito grande E o cara tá do lado dele E o cara se sente privilegiado Igual vocês, entendeu O cara vai ganhando experiência Com certeza E saiu do grupo lá do Turvo, né É O Vladimir Ô Vladimir Vê o que você conseguiu com o teu filho aí Você tá com alguma namoradinha Botei no pinho Que é do outro time aí Olha aí Lateral direito Hoje pro AEC lateral direito Cara, pode ser de outra cidade, né Pode, é Aqui ou de fora Região O Adam tá dizendo que até chegar Os 11 jogadores Acabou com a direita Nos melhor lateral direito Os DD É que não quer se comprometer, cara DD, DD Tá Volante Ah, volante Vou puxar a farinha de um saco Dudu Primeiro, primeiro volante Segundo volante Segundo volante Primeiro volante Segundo volante Primeiro volante Primeiro volante Primeiro volante Primeiro volante Primeiro volante Osés Osés Jogar bem de volante A gente vai jogar na vaga Osés Osés é assim, Osés é um jogador Que todo treinador quer Dá pra aproveitar de volante E zagueiro Dá pra aproveitar dos dois Então Ele é muito bom jogador Ele é pegador Se tu disser assim, Osés Esqueta o pé aquele cara Deixou de jogar Ele vai E ele sabe sair jogando, né O bom dele é que ele sabe Sabe sair jogando com a bola no pé Tem volante que só destrói Não joga nada, né Claro, claro Meia Ah, Andrei, né Dez Andrei 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 já tá Andrei, quem mais? Eu fazia os dois, né Os dois É dois, meio O Andrei é direito E os outros é à esquerda Eu imagino um meio Meio, meio campo Andrei e José Ah, daí sim Aí eu acho que Alô Atacante Atacante Três atacante Vamos fazer um quatro Três Três Quatro, três, três Vamos fazer isso Não, mas olha aqui, ó Eu já botei Osés Dudu, Andrei E José Não, mas daí Tu pode escolher dois Um vai ser titular Agora três atacante É O que fosse Atacante, cara Porque quatro, três, três É que joga aberto É, eu jogo assim, tá Eu jogo assim Quatro, três, três Eu jogo assim Quando perco a bola Eu mando um recuar Pra fazer quatro, quatro, dois Claro Claro Eu jogo assim E se eu ver Que eu tô coisão Fecho mais daí Eu fecho É, eu tô entendendo Esse bagulho Eu tô nojento, cara Atacante Agora Tem tanto jogador aí Que barra, rapaz Na hora Esse cara Ô, ô Ajuda ele, Lilo Gol do São Paulo Em cima do Palmeiras Ai, ai, ai Treca, Taíde Chupa, Taíde Daqui oito minutos Eles viram Daqui oito minutos Eles viram Vou dar uma olhada aí Obrigado, é o único que falta pra nós, né Copa do Brasil Isso aí o que é Acabado, por exemplo Deu tempo que pensam os três Atacante, a dois Tem dois, meia Vai dois, tá Vai dois, né Pra acabar, dois Cristiano, Geraldo Atacante, Cristiano É Bom, o Cristiano é bom Isso funciona É, jogou no Alvaí Jogou, tá louco É, porque é assim, cara Deixa eu te falar uma coisa Claro, bom jogador Um negócio é tu jogar O Cristiano é bom jogador O negócio é tu jogar Com um time bom do teu lado O negócio é jogar Com um time ruim do teu lado Agora, não adianta Tu botar um atacante bom Na grande área Se não tem um meio Mas o Cristiano também Aqui era Agora não fez nada Não, mas é porque Não, não, não Vamos ser sinceros Vai, não, vai Já que eu vou ser sincero Eu vou ser o ironício sincero Eu gosto dele, Deus do céu Eu também, eu gosto Agora tu pega Coloca um Cristiano Jogar com um Eu achei que o André Mota Fui mais coisa que ele Ah, não, não Mas aí Mas aqui Não conseguiu Isso que é um aposentamento Diferente É no ataque Ah, tem o Capela também Que jogou bem no AEC Esse ano Vendido Ele fica louco O ironício Ele quer me pegar Não, eu tô brincando Eu assim, cagando Meu Deus O Capela jogou bem demais O Capela já foi É novo também, né Bom, gulinho E quem é que E o grupo do Até tem aqui Comenta aí os nomes Do grupo do AEC Aí pra vocês Pra nós Pra nós entrar Nesse tema aí Já com Se você fosse medir Uma dificuldade Pra se tornar Um jogador de futebol Hoje Você diria Que a maior dificuldade Estará no emocional Técnico Físico do jogador E por quê? Cara É as três coisas juntas É emocional Físico E técnico Né Porque hoje Pra ser um jogador Futebol profissional Principalmente na minha época Era assim Tu Era muito mais difícil Ser jogador profissional Na época que eu joguei Muito mais difícil Porque tu Tu se deparava Com um monte de bom jogador Então tu tinha que ter A cabeça boa Pra te não desistir No meio do caminho E a gente conhece Aqui vocês conhecem também Vários jogadores de Araranguá Que poderiam ter jogado Fora de existir No meio do caminho Pra algum problema emocional De não ter força de vontade Que é muito importante também Né E A questão técnica Também é primordial Porque tu não vai ser um jogador Se tu não tiver A tua técnica Teu talento De jogador Né E a questão física Faz parte do dia a dia Do jogador Né Então Eu acho que as três coisas Estão em conjunto Né As três coisas são em conjunto Né E hoje pra ser um jogador profissional Claro que também tem As suas dificuldades Mas hoje tu vê jogador Com 16, 17 anos Aí já jogando na Europa Já indo pra fora O João Rui tá com o que? 21? Vai estar profissional, né? Né Então assim Dificuldades sempre tem Só que hoje No meu modo de ver A facilidade que hoje O empresário Te pega Te bota no colo Vamos dizer assim, né? E te leva pra fora É muito Às vezes tu nem tem Um talento Às vezes não tem Nenhum dos três Que tu falou, né? Não Mas é só pra levar pro nome E ganhar um dinheiro em cima É complicado É complicado Você tá falando aqui Que na coluninha Eles tinham Já que J.A.C. Jogos da unidade Na coluninha Bá, já ouviu falar também Sim Jogos de futebol Tinha o clássico na coluninha Mas é verdade É mentira É verdade Oh, rapaz Deus do céu Nós tínhamos clássico na coluninha Era por loteamento Por comunidade O nosso era o Colocentro O do Ada na outra rua Era a Mesquita Tinha o Los Angeles Tinha o Jardim Lindóia Mas é que assim Nunca o Mesquita ganhou Dos Colocentro Nunca O Mesquita sempre perdeu O time do Ada Do Lele Sempre perderam pra nós Do Colocentro Era ser nunca O Willian Voltando pra nós Hoje até hoje Perde o time do Ada Perde o Vasco Aí vem tirar a piada Do cara É Vascaíno Vascaíno De repente Deve ser da minha época Mas a Lenguá Já teve o melhor time De Anderbol feminino De Santa Catarina Nunca mais teve Anderbol E sabe o treinador O treinador O treinador O Anderbol e vôlei Fala-se do Jorginho Jorginho Tá? Árbitro de futebol O Willian Trouxe 5x2 pra ele Porque era um trabalho Feito nas escolas Tinha o professor Márcio de basquete Sim Araranguá Foi um dos melhores Também de basquete No estado Mas por que será Que parou no tempo Será que nós estamos Naquele igual Uma série do dombo Nós estamos trancados Num dombo Porque nós estamos Perdendo pra cidades Bem menores Eu não sei se vocês sabiam Mas eu Esse cara está falando Aqui agora Eu sou o campeão Catarinense E atletismo Brasileiro E recordista sul-americano Dos 100 metros rasos Uma vez fui pedir Não Mas nunca teve apoio Uma vez eu fui pedir Apoio Então prefeito da cidade Na época Sabe o que ele teve a coragem De falar pra mim? A única coisa que eu posso fazer Por ti hoje é torcer Eu olhei Eu olhei pra ele e disse assim Cara, isso aí minha família faz Aí fui correr por onde? Cri e cima E representou bem mais a tua cidade Que muitos atletas Que moram aqui Que se acham Os caras que nunca Eu particularmente Fui campeão Fui o primeiro campeão catarinense De boxe da areia Eu fui o primeiro Ganhei Ganhei em Novo Hamburgo Também aí O brasileiro Do Amador E nunca ganhei um real Do município Nunca eu pedi também Porque Hoje tem Tem medinho que ganha Até passando de avião Mas por que? Ah Ó Mudou Mudou as coisas Mudou as coisas Agora que pode ser Um dos melhores Do mundo Tá No boxe Ah eu vi ali Ele tava sendo lapidado Por nós Eu Particularmente Eu Gastei do meu bolso Junto com o Samuca Junto com outros patrocinadores Mas nós não ganhamos um real E eu fui pedir Não ganhamos um real Do município Sabe que não tem nem a bandeira dele pra nós Quem é que é o rapaz É o Eu sempre esqueço o nome dele O Wizard Mas é o Aqui de Aranguá É de Aranguá Lá da coluninha Aqui da coluninha É o Humor Me ajuda o nome dele Eu chamo ele de Wizard Direto Eu só chamo ele de Wizard Mas é O Elias Joga comigo também Tá no meu time De lateral direito Cara Nem a bandeira Daí foi num programa de televisão O cara Ah Tem que levar a bandeira Mas nem a bandeira Deu pra nós É complicado Mas daí O Samuca ficou com vergonha de falar Só que não deram a bandeira pra nós Ele foi campeão Num Dos campeonatos mais difíceis do Brasil Que é o Cinturão de Ouro Ele tá na final Sabe o que é isso No boxe E o cara não tem uma bandeira Pra botar aqui E dizer Eu sou de Aranguá O atletismo também Que tu falou do atletismo Eu me lembro também Que tinha Uma Uma corredora também De barreira Da família Que jogou Do Diogo Que jogou no Figueirense Centroavante Poxa Moro até lá O Ramon É o Ramon É o Tia do Ramon E a irmã dele A irmã do Mas esqueci o nome dela Agora meu Deus do céu Roseli Sim a Roseli Da Figueirense É o campeão de atletismo Esqueci É o campeão de atletismo De saltos com barreira Muitos títulos Mas é isso que eu tô dizendo O que que tá acontecendo Cara Porque se o cara cobra O cara tá errado Não pode cobrar É errado Na verdade o pessoal O Departamento de Esportes Tem que contratar Na verdade Administração Municipal Contratar os professores Desde o início do ano Pra já começar a treinar Rapaziada Gurizada Tem que investir Na juventude Investir Nas bases Investir também Quem é esportista Igual o Max Falou O Max Lá do CT Serena Faz um bairro de trabalho Tá fazendo um programa Comigo aqui Todas as terças Quarta-feiras Evangelho Coisa linda Onde foi maravilhoso Cara Depois cai no crime Daí mata uma pessoa Ai Mas por que aconteceu Mas peraí Vamos ver lá O problema Lá na raiz Podia ser o Lilo O cara foi campeão O que que esse cara Tá fazendo Matando as pessoas Na rua Assaltando Eu fui Na prefeitura Que ele falou Que eu tenho Só torcer Isso aí desanima o cara Não tem um incentivo Às vezes o cara Tem um sonho E quer chegar até lá Tu teve o sonho De ser entrevistador E radialista Outro Não é Tu também não é Claro Se fosse quantas pessoas Iam chegar nisso A gente Fala a verdade Se não fosse a força De vontade de vocês Cara Sempre tem um apoio Começa complicado É igual jogador de futebol É igual jogador de futebol Cara Eu comecei aqui Com o J2 Rindo na minha cara Rindo Se matavam Mas eu tô nem aí Cara Eu gosto É que rir meu Que daí dá mais força Para o cara É igual a gente Tu bota Eu te acompanho também Que a turma vai lá Te critica Mas tu vai lá E bota É massa Mais brabo ainda Mas eles não sabem Que aquela energia má deles Faz uma energia melhor Para o cara Para o cara poder ir mais Só incentiva mais Eu só ganho Incentivo É igual Você será Araranguá Não tem mais O olibar Não tem mais Interessalas Nem nos colégios Tem mais interessalas Só tem disputa De tic toque Dancinha Rabinho pro lado E ó Tucu 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 Não tem mais No centro Tinha rock Funk Pagode Evangelho Enchia Movimentava todo o comércio Araranguá Enchia a praça Eu ia Nós ia Enchia Imagina Hoje não tem um palco Para o cara lá cantar Os cantores vindo aqui Cara Nós queremos mostrar Nosso talento Não tem onde É que de repente Aquilo ali também Que a gente está falando O William Tem um cara Que pode falar melhor que isso Na questão de cultural Pô criar alguma coisa Vamos criar O primeiro festival De música Entendeu Então vamos Teve Teve Eu também vi os caras treinar Eu já joguei uma vez Eu jogava mais futebol americano Se eu joga o rugby Eu estava partindo Mas Cara É cara Eu não sei mais o que falar Se os caras não botam uma luz Não posso Imagina Mas um pouco também O culpado é o povo Que vota nessa turma Enquanto não mudar Essa não adianta criticar o pessoal Ah porque a Gazinha tem isso Porque a cara está aqui Ah porque o cara lá no fez nada pelo bairro Tu vai lá e volta no cara de novo Pessoal Volta Não é ele que é o errado O político não é o errado não É o que é quem volta É Capricado cara Aqui ó Voltando ali rapidinho Pode falar Do AEC Do AEC aliás Por enquanto não sei o que eu peguei aqui O técnico é o Geraldo O auxiliário Clay Preparador físico Márcio Borges E o massagista Jean Cleo É uma Assim Eu acho um time legal O Cláudio pode dizer melhor que eu Mas tem bastante gente daqui Já mudou bastante Mudou a 60% Que era No passado Porque se botar o Samuca também daqui O Samuca O Samuca e o outro O Santino do Maracajá O Jô também do Maracajá O Jô também do Maracajá Tem que o Ivan do Crício Mudou bastante coisa Mudou bastante O goleiro não tentaram convidar o Zucnale? Os goleiros ficaram com o Fabiano Diz o Geraldo pra mim Que ele quer trazer o do Sub-20 Pra jogar como segundo Na parte de cima É onde eu vou levar esse guri Acho que vocês conhecem ali Eu sempre esqueço o nome dele Eu sempre esqueço o nome de todo mundo E agora também Acho que foi tu que comentou O Aeque agora Tá fazendo também Uma peneira A gente chama Sábado agora Nesse sábado agora Opa, bacana Legal isso aí O guri tem 1,90m Dezoito anos O Geraldo conhece Ele teve base na casa lá Pensa num guri bom Beto Você imagina O Gabriel O Gabriel de Souza O guri tava trabalhando pra Jé Tava trabalhando pra Jé Não queria mais nada com futebol Jogou em São Paulo lá Jogou time grande lá tudo Dezoito anos Pegador de pênalti Rapaz O bicho do meu tamanho Chegou aqui pra bater foto Guri de presença Tem base Treinou três anos na casa lá O João falou dele pra mim Que é um dos melhores Que passou por ali Ele tava aí perdido Não queria mais Esse negão Ele não queria ir pro Aeque Foi difícil Pra você ver como é que tá A mentalidade do jovem Porque o doutor é jovem Imagina Olha como é que tá A mentalidade do jovem Ainda mais tudo que tu falou Que ele já tem uma base Tem base cara Casalar tudo O João não O cara é bom Ele é bom Ele teve que vir aqui Eu sentei Falei um monte Eu no telefone Três dias Pra convencer ele Eu vou então Por causa de ti Eu vou Olha só Então como é que tá A cabeça dos outros Estão na rua Você é um cara Que é trabalhador Sim isso Guri bom Não é envolvido com nada Foi esportista Pensa isso Que tem talento Imagina o que não tem Já tá desistindo Com dezoito anos Não tem mais expectativa Disso Isso é complicado né Com dezoito anos Tem que ter Oito anos Tem que incentivar né Mas acho que agora O Arananguá O Marcelo Mandelli Tá incentivando ali A gurizada mais nova Jovem pessoal De Arananguá Também da região Então Arananguá mudou Como falei ali Agora a expectativa É que faça um bom campeonato Ou mudou Ou não tem recurso Pra poder fazer um time melhor Não, não Recurso Marcelo tem Consegue Marcelo é guerreiro Eu fico perguntando Às vezes Será que ele fez Pra agradar o povo Ou fez por isso Que já tava Não, não Ele quis realmente mudar O cara tem que perguntar né Porque nunca fez né Quis mudar Era o que mais Era a cobrada Até o Lino Acabou de falar Do Cristian né É Na verdade Ele não era presidente Ele não era presidente Mas ele não era presidente Mas ele que trazia o recurso Pra ele Ele era o que então Mas assim Mas por exemplo Era o que Mas por exemplo Tu é o presidente do Teixeira Eu vou trazer o recurso Ou trazer o jogador pra ti Mas assim ó Se tu disser pra mim Não quero isso Isso é aquilo E eu tenho que acatar Porque tu é o presidente Tu que manda Então não tira É uma hierarquia Então não tinha Opinião de ninguém Opinião é uma coisa Agora A última palavra de quem é É do presidente Não adianta É igual o Beto Mas se eu botar o Beto Como meu treinador Eu dou autonomia total pra ele Eu sou presidente Aqui ó Olha aqui Irani Quer algum jogador Eu quero tal Agora tu pegar E botar o que tá acontecendo Ali Sabe o que tá acontecendo Veja bem Irani O cara dizer Não quero o cara ali E o treinador não poder fazer nada Olha só Nós temos o nosso massa do AEC Nós temos o nosso massa do AEC Nós conversamos Temos a nossa diretoria Mas não tinha Irani olha aqui Nós temos a diretoria do massa do AEC É ditadura Eu sou presidente Ele é o vice Nós conversamos entre nós Mas a Deu uma discussão no grupo A última palavra é minha É do presidente É igual quando o Beto Também não tava de presidente A última palavra era do Beto Então Quer dizer Nós conversamos Tentamos acertar Mas a última palavra é do presidente Agora tá cem por cento Então o Marcelo queria mudar Às vezes Talvez o Marcelo Teve até gente Que tava debochando Se é time pra lá E meu povo Time pra municipal Cara O que ele fez Tá de parabéns Deu oportunidade Fez que há anos Não tava fazendo É por isso mesmo Que a última vez Que aconteceu Chegaram uma semifinal O Ozeias também tava Tava o Capela Com os guris novos Chegaram uma semifinal Tá E aqui no No Emissão Meida E bateria de frente a frente Com o Caravaggio Sim Time grande Time de renome Eu tenho uma opinião Sobre isso aí também É o seguinte E até no futebol profissional Eu tenho essa opinião Mas o cara que tá dentro Do campo jogando Seja futebol amador Ele tem que olhar Pro banco de reserva E lá tem que ter um cara Que pô É o que ele tá falando Eu vou respeitar o cara Então acontece com o Araranguá Hoje Claro Quem passou de técnico Do Araranguá Do Amador Foi bom Teve o seu momento Mas o Geraldo é um cara ali Que todo mundo respeita Não Só que agora Deu autonomia pra ele Que eu sei que Deu autonomia pra ele Antes não dava Você sabe disso É isso aqui Deu Mas não tem A Tu quer? É isso aqui Daí é complicado É complicado Eu sei porque Já teve técnico do Araranguá Que falou pra mim Como é que eu vou trazer Fulano e esse cara Vocês não deixam Eu não deixo nem eu montar O time que eu quero Passar aí jogando Daí não dá certo Daí não vai pra frente Agora Tomara que não fique Restígio da última Diretoria Que o Cláudio já tá ali No meio também Tu também tá ali ajudando Eu acho que agora Eu acho que Vai ter alguns conselhos Legal no ouvido Do Marcelo Não é assim Eu acho que ele é um bom Ouvinte Não é um cara bom Ele recata algumas coisas De fora Porque se ele tirar Igual a administração Do esporte de aranha Agora eu tô fodido Não quer ouvir ninguém A turma toda Eu acho que esse trabalho Que o Marcelo tá fazendo É como o Cláudio falou Parabéns Marcelo Não tô criticando Tá saindo som de crítica Não tô te elogiando Me desbloqueia Se quiser me chamar Eu vou Tá Eu vou Agora eu sou torcedor do deck Tem cinco mil lá Obrigado por ser Quero mandar um abraço Cada um ter sua página Graças a Deus Aqui eu acho que tem Mais amor que ódio Ódio só de um Que nós cobremos O correto E às vezes sai Meio O tom errado O que as pessoas entendem É problema O público nosso Tanto do Cléder Quanto do Lilo Quanto do Beto Meu É o mais carente É o povão Nós alcançamos Na política mesmo Nós fizemos show Nós fizemos show Foi até lindo de se ver Doze, quatorze, vinte Mil viu E loucurado E pá No seco Sem ficar patrocinado Sem nada Assim que é bom Até hoje Nós temos as pessoas Que nos acompanham E não mudemos nada De lá pra cá Somos a mesma pessoa O Cléder Tá mais feio ainda Mais orelhudo Mais orelhudo Mais orelhudo Cortou o cabelo O batata Aquele do Do Toy Stories O senhor batata Tá vendo como é que é As coisas Tá outro Não sou sacana Tu fez a reunião lá Não chamou por quê Lá no Turvo Não teve reunião Como não teve Como é que tu fez o sorteio Tive chamada de vídeo Foi Xilin Tu botou no mesmo time Que do Bereta Pra que isso Foi por vídeo Foi por vídeo Ô Bereta O Bereta saiu daqui Hoje brabo Foi Xilin Ele fez ele E roubou no sorteio Chamada de vídeo Isso que tu pegava Que teve um número Que tu pegou Disfarçou E desbaratilou E botou Era o meu No grupo dele Já quer tirar O negócio é o Pegueiro No começo do campeonato Chato mano E eu parei né Eu parei né Eu to me comportando bem agora Cara Tá até melhorzinho Pôquinho Mas tá 80 É o diazepam Agora eu to tomando Netriplina Com o diazepam Será só diazepam E agora eu boto Não é nada Eu fico assim ó Ô Cláudio Ô oitzepam Ô oitzepam Ô oitzepam Ô oitzepam Ô oitzepam Vai ficar um dia Pra fazer um podcast Pra contar sobre Como começou Amor Tem três perguntas Do Iago Que ele tá brabo Aqui que não tá lendo Tem muita pergunta Tá mas pergunta do Iago aí Senão ele vai me avançar Tem bastante Tem que colocar o microfone Pra esposa lá Pra ela falar Não mas eu vou Era pra ter comprado hoje Cara Só que eu não me lembrei Só que quer que eu netear Só que quer que eu netear Mas lá pelinha Não dá pra botar na mesa Dá Claro que não Dá como Colocando cara Como A da pita Faz um negócio ali Tem que botar um P10 Com a da pita Sem coisa Ah pior que é né Pior que o Tem adaptador Mas Eroni não deixa a mulher Ler a pergunta Pode ser É verdade É verdade Olha lá pelinha É P2 né Bota um P10 Fala sobre a falta Dos apoios Aos artistas Como eu Nos eventos municipais Infelizmente Só tem Carta Marcada lá Tem essa Ah cara Eles só querem patrocinar Tem uma da sacada Essa é a verdade Só os abusados Olha que abuso aqui lá Nada contra mano Olha só abusado Tem gente Que se acha Os Não Cara Tem cantor Rolistones Não Só com carta marcada Infelizmente Mesmo tocando Várias vezes Fora do Brasil Nunca me chamaram Nem de graça O agosto cultural Ô Saudade do Plaza Lá pra que ela passava Pagodeira pegando Sem pagar A turma Espontaneamente Ela tocava Era Era liberado Hoje não pode nada Hoje não pode Hoje se o cachorro Cagar na rua Bate no cachorro Cara Se tu ligar um som Ali no portão Agora da tua casa Vem a polícia Como é que eles falam Que é Perturbação A vizinhança Perturbação do que A leia O Plaza O Beto tá aí Olha os shows Que tinha na praia Até de manhã cedo Lá na área central Lá chove Ó o seu Valença No Arroio de Silva O que que aconteceu Lá que Tinha vários tipos De tribo Na real Eu trabalho Segura Tinha o Alô Brasil Como eu me lembro Tinha no seu quilóculo Tinha um monte É aqueles moradores Antigos Os moradores Todos os conversos Cada um era um som Um apagode É que tem morador No morro Que acha que é dono Do morro Ô pera aí camarada Eu pago imposto Igual tu Então Morador e E E Verador também Eles não se ocuparam De liberar o morro Dizendo que é meio ambiente E é cura de circulação Imobiliária Só pra eles Eu andei sabendo Tu deve saber mais E tu também Que tá no meio Da área de Sim sim Que Tá uma resenha boa Que parece com Antigo Lago Dourado Tinha as festas Agora você lembra Também tu tá meia Eu peguei várias vezes Tá destruindo Pembim Nos carros É isso aqui É ele mesmo É vagabundo Aqui ó É ele mesmo Faz tempo Vai ser Vai ser 72 horas Não é né Lago Dourado É privado Ou é mundo Do meu Lá são 11 sócios É mas o que acontece Por que esse plano Do morro Em aspas Só pra deixar ele no ar Vai ser O maior Condomínio Fechado De Santa Catarina Já tão vendendo Tudo E o condomínio Fechado De Santa Catarina Lago Dourado Do lado do que? Do chinês Pro chinês Qual é a maior Mansão Que tem ali Nesses que ele Que entra no morro Cheio de vidro Então é Então tá bom É A maior Acho que nós Amanhecemos mortos Uma aralinha Pra ir à escola Da cidade Além de estimular A visibilidade Do AEC Pois se os filhos Do ouro Do pai também vão E assim Vão apoiar E vão pagar O sócio Procedor Mas pode Para que boto flor Boa, boa Boa Puxa Saco O que me diz Não, eu já saco Fala Boa Eu não Falei O que é que O que é que O que é que O que é que O time do AEC Não joga O último Brasileirão Do ser A Nem Libertadores Não, hoje não Hoje não Hoje é a Copa do Brasil Mas vai dizer que Você é Paulino Pra que não É Vascaíno Quem? O Adam é Vascaíno Uma hora é Paul Menezes Eu tá na Vascaíno Eu tá na Vascaíno Eu tá na Vascaíno Eu tá na Vascaíno O ele é Vascaíno Doente O Anderson Pabllo Pergunta pro seu Beto aí Se o Grêmio sobe Esse ano Respeito o Grêmio O Grêmio é o maior do sul Respeito o Grêmio Pegou a briga agora Vamos respeitar Eu sou grêmio Eu sou grêmio também aqui Aqui é O tricanteão da América O Grêmio é copeiro Respeito o Grêmio Não sobe Não sobe Como que não sobe? Olha só Olilo Qual a tua expectativa Pra tua vida Daqui pra frente Quais os seus planos A pandemia Ela Praticamente Me deixou numa depressão Bem complicada Porque Quem me conhece Sabe que eu Vivo de eventos Sou mestre de cerimônias E a pandemia Me deixou nove meses Sem ganhar um real Então De repente Porque todo mundo achou Que a pandemia ia ser dois meses E ainda continua Estamos ainda No período pandêmico Mas O que eu quero Pra daqui De hoje Sair daqui É realizar sonhos Eu queria dizer pra vocês Também Realizar sonhos Não deixa o sonho No travesseiro Não deixa o sonho Na tua mente Realiza Mas é impossível Impossível Foi uma palavrinha Que inventaram Pra botar lá no dicionário Só isso O impossível não existe Pra quem quer realizar sonhos Então você sonhe Mas não só sonhe Realize Vai em busca Sonhe pra sua família Sonhe pra você Sonhe pra A tua realização Depende do que? Da tua força de vontade Se você tiver fé Se você tiver fé em Deus Força de vontade Você pode ter certeza Que você vai realizar sonhos Pense na sua família Pense nos seus filhos Pense no seu futuro O amanhã Eu aprendi que não existe Mas Enquanto estamos aqui Respirando Vivos Com saúde O amanhã existe Tá? Então pense no amanhã E planejem o amanhã Pra comemorar amanhã Então não deixe o sonho Na mente Comemore E façam Barulho Sabe por quê? Porque os invejosos Vão te chamar de tudo Principalmente de covarde Tá? E covarde você não deve ser Realize sonhos Não pra bater na cara de ninguém Não pra dizer Eu realizei sonho Pra Pra Dizer pra aquela pessoa Que eu sou Pra provar Pra provar Não Prove que tu é bom Prove que você pode Prove pra tua família Que estão contigo 24 horas Porque quem bota comida Na tua mesa é tu Quem come da tua comida É a tua família Então Realize por eles Realize por você E eu Como respondendo Eu quero realizar sonhos E vou Amém Amém Parei agora deixa eu dar o zon Porque agora eu fiquei até emocionado Eu vou dar o zon Depois de falar um pouquinho Agora vem com essas aqui Tudo do lado Aqui Não Agora não Claro né Não Eu tenho que dar o zon No clé É augurizado Porque a cabeça dele é minha Abantajada Eu tenho que dar bem certinho Imagina dele Imagina dele Se ainda não cabe não Um budogue né Que ele é um cinto Banda na mão Cuidado no motoro Peguei peguei Onde tu vai vai Eu vou lá da zona cara Eu não tenho um Não precisa dar Não precisa não cara Claro que tu precisa Não não Eu não vou falar Quase não vou só dar boa noite Mas é pesado isso aqui A câmera da Isso é bom Que que é? Pode falar uma palavra de Não não cara Não não É ele tem Ele tem coisa pra falar Esse tem Mas ele se emociona Ele se emociona Na outra semana Tava jogando É futebol Show de bola Exemplo aí Não não Quero aqui agradecer O convite né A hora que precisar Estamos à disposição Quero dizer que Vamos passar por Por todo esse momento Difícil que estamos vivendo As pessoas que Estão passando por momentos difíceis Como eu passei Não desista Porque Realmente é só uma luta A mais Deus vai dar o fardo maior Que você não pode carregar Vai em luta Tenha fé E eu quero Pra mim Como o William falou Sonho Na verdade O meu maior sonho Da minha vida É meu maior prazer É ver meus filhos com saúde A minha família com saúde Meus amigos com saúde É isso que importa Na verdade é isso aí A saúde Estamos estando bem de saúde O resto a gente corre atrás A gente vai correndo atrás Isso que é o mais importante Na vida do ser humano Ter saúde Então agradecer mais uma vez Mais uma vez o convite Quero agradecer mais uma vez A minha esposa Também uma guerreira Às vezes quando eu falo Até me emociono Porque foi uma mulher Que me ajudou Que me ajudou muito Ajuda até hoje Que ela foi a pessoa Que estendeu as mãos E me tirou também Me ajudou a salvar a minha vida O meu irmão também Que quando precisei do meu irmão Eu jamais esperaria O que ele fez por mim O que ele fez Salvou a minha vida realmente Agradecer o meu irmão também Minha família Minha irmã Meus irmãos Minha família Meus amigos que oraram também Como disse o Beto ali Depois de uns dias Depois de um tempo Pude voltar Fazer o que eu mais gosto Que é jogar bola Estar com os amigos Isso é um momento importante Da minha vida Estar aqui hoje também É um momento importante Da minha vida E é isso aí gente A gente tem que Desejar o bem para todos Não importa para quem seja Desejar o bem para todos Ter fé Ter vontade E ir em frente Ter saúde É isso que importa Então é isso aí gente Eu acho que É só agradecer a Deus Agradeço a Deus Eu mudei muito depois Que aconteceu comigo Eu agradeço a Deus Quando vou dormir Agradeço a Deus Quando eu acordo Enfim É só temos que agradecer a Deus Pela vida que Deus nos dá Todos os dias Deus abençoe a todos E fiquem todos com Deus Amém Então Elônio Eu também queria Primeiro agradecer Pelo convite Ter o que tu fez Estar na presença Dessas pessoas aqui Que eu gosto demais Que são da sociedade São da sociedade São da comunidade Tem a opinião formada E também respeito A opinião dos outros Também E eu também queria Pegar o gancho ali Do William Dizer que Que querer é poder Tudo que a gente quer A gente consegue Eu digo que eu sou um exemplo Assim porque eu botei Um dia na minha cabeça Claro que eu tive O incentivo de pai Da família De ser um jogador De futebol profissional E eu consegui Ser um jogador De futebol profissional Só que chegou um momento Na minha vida ali Que o futebol Ele não foi aquilo Que eu imaginei Que eu pensei Então eu tive que parar De jogar futebol E eu digo O que eu vou fazer Na minha vida agora Eu só sei fazer isso Na minha vida Eu só sei jogar Futebol Daí eu vou fazer o que? Eu vou estudar Eu vou estudar Vou pegar um caderninho Vou botar no baixo braço Vou ler um livro E hoje graças a Deus E através do meu esforço Eu sou engenheiro agrimensor Tenho meu escritório na praia Posso ajudar De acordo com as minhas possibilidades No futebol No esporte Eu sempre estou ajudando Então eu quero dizer Para as pessoas Assim que Se tu tem um sonho Tu tem um objetivo Vai que tu consegue Vai, vai mesmo Vai que tu vai conseguir Pular os obstáculos Vai ter obstáculos Mas a gente tem que estar Sempre pulando obstáculos Eu acho que a gente vive Todo mundo vive De objetivo na vida Então eu tenho meus objetivos Futuros também Graças a Deus O homem lá de cima Sempre está me iluminando Quero deixar um grande beijo E um abraço Para minha filha Para minha esposa também Que sem elas A gente também não é nada Então é isso Queria dizer Que estou muito feliz Obrigado também Torcendo por ti Sempre Torcendo por vocês E é isso Grande abraço A todos E esse momento aqui Foi um momento Muito especial para mim Top Filô Agora Já como tu inspirou os caras Agora é hora de falar Aquela voz Filha Soares Vai cantar Vai cantar a música Agora Eu vou cantar Vamos cantar agora Bom Primeiramente agradecer Ao convite do Eroni Estar no meio Dessas duas pessoas Que eu aprendo muito Que é o Beto E que é o Cléder E dizer também O Eroni Te parabenizar Pelo espaço Pela organização E também Pela força de vontade Que tu tem Então é um cara De milhão aí também E eu quero dizer Para vocês Só para finalizar Não vou esticar muito Perdão Perdoe Perdoe o pai Perdoe a mãe Que são as duas pessoas Que você mais tem que perdoar Na vida Ou nunca magoar Porque são as pessoas Que vocês Podem ter certeza Que mais estão Na arquibancada da vida Torcendo por vocês Perdoe o pai Perdoe a mãe Eles não são para sempre Infelizmente Na grande maioria Eles vão primeiro Mas quantos pais Quantas mães Perderam seus filhos Nessa pandemia Quantos filhos Perderam seus pais Nessa pandemia Que não tiveram Nem um pouquinho sequer De um velório digno Porque não puderam Se despedir totalmente Perdoe o pai Perdoe a mãe Abrace Como se fosse o último dia Sabe por quê? Porque eles te ensinaram A andar A falar A ser educados Te ensinaram tudo Sobre a vida E colocaram E te fizeram Homens e mulheres Perdoe o pai Perdoe a mãe Porque hoje Você só está me ouvindo Me escutando E me vendo Porque o teu pai A tua mãe Não desistiu de você Lá no começo Então perdoe Então perdoe Essa é uma mensagem Que eu quero deixar Para todos os filhos Perdoe pai Perdoe a mãe Legal Legal Eu vou dar E o nosso Betinho Não vai Obrigado pra tatuagem Maristane Faz a tatuagem Pelo amor de Deus Maristane Faz a tatuagem Ok Maristane Tá saindo Tá saindo Ozeias Rezende, cabeção. Ozeias Rezende, cara, eu tenho esse piá como filho, ele assim... Ozeias é meu volante, não é, cara? O meu guri, isso é um bairro excepcional, cara. Gurizada, obrigado por esse momento, espero ter mais, né? Se vocês quiserem, gurizada, se vocês quiserem, aqueles que nos acompanham, que toda semana nós fizemos, ou uma vez por mês nós fizemos uma bancada dessa, falando sobre tudo, religião, futebol, política, vocês comentem nos comentários, falem que sim, chamem do privado, que eu acho que até é massa, uma vez por mês nós se reunir, né? E trocar essas ideias, porque hoje foi top, mano. Foi top. E perdoe pelos comentários que não foram aí, porque tem muitos comentários. Foi top, foi top. Olha, só antes de falar, o Wagner, né, da Luva, o Wagner, né? Aí ia entrar em contato comigo, né, Wagner? Daí, a Luva tá lá já, tá? E daí, se vocês quiserem, também mandem ideias pra nós, pra poder fazer uma vez por mês, uma reunião. 116 comentários. Uma bancada, nós trazemos o Adas também, porque eu tenho mais microfone, botei uma que tem mais aqui, ó. E vai ficar um bagulho bem massa, vai ficar um... Não vai ficar um treco chato, abusivo, que às vezes começa, né? Pra vocês, já passou duas horas, e a resenha foi tão top, e as pessoas que estavam nos acompanhando continuaram. Então, o cara tem que agradecer, então. Porque foi um bagulho que puxou a atenção, né? E parece que foi meia hora. Conteúdo. É, parece que foi meia hora. Agradeço a vocês, e estendo o convite a vocês, se vocês quiserem, né? Uma vez por mês, nós vamos se reunir de novo, trocar ideia. Já livre umas três horas do vídeo. Isso. Obrigado ao Robson13, obrigado ao Guinhos Lanche, e é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Cruzada? Não, só agradecer, né, e quando... Você vai me trazer novamente, se tiver X, é claro, sem X, eu não ganho. Todo, o X vai ter, né? Ah, é, X gostoso, o X bom demais. 42 minutos do segundo tempo, São Paulo tá ganhando ainda, 1x0. Oi, Deus! Já pro Palmeiras. Aleluia! Aí lá no campo do Palmeiras, é 8x1, aí o Palmeiras. Ah, e de volta? É. Ah, então, já desanimou. Oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzada, obrigado, pode parar os guri. Hoje, com Beto Lafonte, William Soares e Cléide Maciel. Obrigado, curte, compartilhe, e tamo junto. A próxima é quinta-feira, e tamo lá. É nóis. Cerrando, amor. Deixa o amor encerrar.